O tanto de informação que a gente tem, né, e é bom então, é assim, cara, você esteja sempre com pessoas grandes e se prepare e se capacite, porque se você não estiver preparado hoje para o mercado imobiliário e o cliente vai chegar mais preparado que você, mais bem formado que você, ele vai te engolir, é onde você vai se frustrar e você vai falar, pô, isso aqui não é para mim, e não é, é você que não se preparou para enfrentar um mercado que ele é muito grande. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, o meu nome é Igor e aqui ao meu lado está o meu grande amigo, Daniel Figueirinha. Todos sabem, sou o Daniel Figueirinha e hoje a gente vai falar com quem? Um consultor imobiliário, Rogério Dutra. Prazer. Muito prazer, Daniel, muito prazer, Igor. Cara, é um grande prazer e satisfação fazer parte e eu posso dizer que, cara, eu, de verdade, eu esperava participar de um desses episódios, cara, né, assistiu, posso confessar, assistiu o primeiro que foi feito com o Fábio Jacinto, meu grande amigo, e esperava por esse convite, cara, e fiquei muito feliz em receber, é um prazer e uma honra. Só pra deixar claro, ele é da Mampin Funada, presidente prudente. Sempre, né, não, representando. Ó, tem até um... Tem a plaquinha logo aqui, né, a gente tem que vestir a camisa. Opa. Dentro e fora de campo, né, meu irmão, sempre. Porque a gente prega a mesma coisa aqui. É, imobir Brasil, né. Imobir Brasil. Seja muito bem-vindo, Rogério, igual o Dani falou. É uma honra estar conversando com você, cara. Muito obrigado pelo seu sim. A gente sabe que a vida do corretor, na verdade, sim, todos os convidados que a gente preza por convidados de alto nível. A gente não quer falar com qualquer Zé Ruela. Então, seja muito bem-vindo, fica à vontade. A gente preza muito por esse ambiente amigável, tranquilo. Não é entrevista, cara, é bate-papo. Bate-papo mesmo, é troca de experiência. Porque, assim, a gente tem uma caminhadinha aqui na Imob, você também tem a caminhada no mercado imobiliário. E tudo que vier pra agregar conteúdo pra você, pra nossos clientes, nossos ouvintes, Cara, tudo vai ser sempre bem-vindo e você é um cara espetacular, tem um coração enorme e só tá sentado nessa mesa porque você é um cara diferente. E, igual eu falo pro Dani e pra todo convidado que vem, os caras que eu admiro, eu faço questão de falar que eu admiro. E você é um desses caras, uma personalidade ímpar, assim, que tem um coração mesmo, um amigo, um cara que nunca deixa as pessoas na mão. Vai fazer o cara chorar. Pô, eu tô quase correndo a lágrima. Vai fazer o cara chorar, o cara tá funcionando. E é, eu tô falando isso, cara, porque igual você falou, ah, eu esperava muito vir. E você é um dos primeiros nomes de corretor de imóveis. É que a gente deu uma desviada um pouco do mercado imobiliário porque a gente não quer falar só com o corretor pra também não ficar um maçante só mercado imobiliário, mercado imobiliário, mercado imobiliário. E a gente quer falar com todo mundo. Igual a gente brinca que a gente não quer só melhorar o corretor de imóveis. A gente quer melhorar o ser humano. Sim, exatamente. Esse é o papo. É, e você falou muita coisa, Igor, e eu fico muito feliz em ouvir tudo isso de você, né? A gente tem essa amizade, a gente tem essa proximidade. E eu esperava mesmo, de verdade, eu não tô mentindo não, não é, Miguel? Fiquei muito feliz com o convite. E tô aqui, cara, de coração aberto pra aprender também, né? Lógico, a gente passa um pouco da experiência da minha realidade do que eu vivo hoje, né? E aprender um pouco com vocês. É sempre bom tá, a gente tem que ser igual uma esponja, né, cara? Uma esponja seca. Ela cai na água, ela absorve a informação. De coisas boas, né? De coisas boas, sim. De coisas boas. Às vezes tem próximo, mas a gente tenta, a gente acaba passando pela gente, mas a gente já espreme, põe água limpa e fica preenchido. Exatamente. Como de praxe, não sei se você ia falar alguma coisa. Não, não. Mas eu quero saber como que era a vida do Rogerinho quando era criança. Você comentou em off que gostava de soltar pipa? Brincadeira, gostava de vender pipa. Cara, não, a história, na verdade, eu sou nascido e criado em São Paulo, né? A família da minha mãe é toda da capital e a família do meu pai é toda do interior. Só pra vocês entenderem o porquê eu tô no interior hoje, né? Então, eu sempre fui aquela criança bem extrovertida e eu cresci no meio de mais três irmãos, nós somos em quatro, né? E uma escadinha, cara. Uma escadinha muito próxima. Então, a gente cresceu junto, fazendo tudo junto, dividindo roupas e tudo mais, entendeu? Porque é o seguinte, o mais velho sobrava pra mim e pra mim e pro Renan, pro Renan e pra todo mundo. Ainda bem que você não era o último na escadinha. Nossa, era a segunda, então ainda pegava a fatia, ainda tava em uso, né? A sopa tava beleza. Coitado do Renan. Nossa, o Renan, durei pra passar na cabecinha dele, né? Oi, meu irmão. Eu fui aquela criança sempre, como eu disse pra você, muito extrovertida. Às vezes, nunca fui um cara de levar muito pro pessoal as coisas. Sempre procurei levar a vida muito leve, né? E como criança, tipo, quando você é criança, você não tem grandes anseios. Você tem anseios de criança, né? De ter a sua liberdade. Então, a gente cresceu brincando na rua. Eu com meus irmãos lá em São Paulo, a gente era muita amizade, nós quatro crescemos juntos, então era futebol junto. Então, como criança, eu tinha aqueles anseios de criança, de brincar como criança, né? Esse lance que você falou de pipa, essa história minha vem de lá de trás. Mas, algumas coisas, eu, Rogério, como criança, ele gostava de jogar uma bola, a gente fazia os nossos uniformes. A gente fazia os uniformes. Caraca, fazia? Fazia. Comprava a camiseta branca, me sobrava pra minha mãe colocar os números na camiseta, ela pegava aquelas fitinhas de seda, fazia o número e tal, e o pau torava a rua de cima contra a rua de baixo e tampou o dedão. O banco precisava arrumar só um goleiro, já tinha quatro irmãos, era o time de salão completo. Eu tenho vergonha de falar isso pra você, que você, eu conheço, você é um baita de um guapo, meu goleiro, já catou pra mim no gol aqui, hein? Mas, cara, quando eu era criança, eu gostava de catar no gol, mano, eu era goleiro, não tenho estatura, nunca tive, a minha filha hoje é maior que eu, né? Ela tem 14 anos, maior que eu, do meu tamanho, mas eu catava no gol e catava muito, viu meu irmão? Aí que desistia, porque assim, os caras falaram, é muita qualidade um canhoto tá catando no gol, aí eu fui jogar na linha. Mas, cara, particularmente... Fiquei até curioso pra ver se é tudo isso, mas tudo bem. É nada, é migué. Migué, né? Corretor de mão, mas bom de conversa. Tem que ter uma boa lábia, né? Tem que ter. Mas, assim, a minha trajetória como criança foi isso aí, os anseios mesmo e as coisas de criança, entendeu? Jogar uma bola na rua, sempre estar com os amigos, sempre fui um cara bom de grupo, de estar me envolvendo com muitas pessoas, isso faz parte do relacionamento que eu carrego comigo até hoje. Cara, isso faz falta pra alguns corretores, pra ser sincero, essa parte de relacionamento. Bom de grupo não, né? Excelente, né? Vamos falar a verdade. Obrigado, irmão. Obrigado. O bicho é bom de resenha, de conversa. De organizar. Nossa. O cara é muito gente boa. E aí, Rogério? Criancinha. Gostava de jogar bola com os irmãos e tal. E foi crescendo. E aí, quando a gente vai tomando uma certa maturidade, a gente vai tendo alguns sonhos na vida, né? Adolescente. Igual eu falo, já falei nos outros podcasts. Eu quis muito ser jogador de futebol. Mas eu não me empenhei em nada pra isso. Então, não sou jogador de futebol. Mas ainda bem que conheci outras coisas na vida que também amo hoje mais do que o futebol. E trabalho com isso, graças a Deus. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre os seus sonhos. Porque a criança não sonha muito, a criança tem anseio de criança e eu concordo com isso. Mas quais eram os sonhos do Rogério? Ou até mesmo no que você se espelhava. Nossa, aquele cara ali é legal. Quero ser ele quando crescer. Algo assim do tipo, né? Referências. Cara, eu, como eu falei pra você, como eu cresci lá em São Paulo, eu convivi muito com a família da minha mãe. E a família da minha mãe lá em São Paulo é família de músicos, né? Eu falo que o meu maior sonho, o meu maior sonho, e eu carrego um pouco hoje, pra mim é uma paixão a música. A música, ela vive em mim, né? Eu não vivo pra música hoje. Mas era o meu grande sonho. Eu tenho um tio em São Paulo, que ele é a nossa maior referência. E ele tem conservatórios, ele é jurado nas escolas de samba. Todos os anos é um cara que tem um bom know-how em São Paulo. E a gente cresceu com o meu tio lá. Então eu via muito aquilo. Então tudo que eu sei hoje da música, o pouco que eu sei, principalmente na parte de percussão, foi com o meu tio. Então eu tinha o meu maior sonho, cara, era ser músico. É ser... Não sabia pra que lado ir. Por quê? Na família da minha mãe lá em São Paulo, é a seguinte, era pagode, samba e pagode. Só que eles são do Nordeste, meus avós, maternos. E ali a pegada de forró é grandiosa, meu irmão. E até recentemente eu fui viajar, fui pra Maceió. E cara, como é gostoso. Tipo assim, eu sentia aquele lance daquele forró. E então lá no quintal da minha avó, cara, era pagode. Pagode, assim, pagodão ao vivo. Ou era forró. E assim, era muito bom, cara. E aquilo traz uma energia. Então eu cresci querendo ser músico. Eu cresci querendo ser músico, né? Tipo assim, passou aquela fase de criança. Igual eu escutei a história do Fábio, né? Cara, é bem semelhante. Eu queria... Pô, enquanto meus irmãos empinavam a pipa. É uma parada que eu sempre gostei. Mas não era apaixonado. Eu vendia a pipa. Eu queria vender a pipa. E eu fiz muito isso. Pegar consignadinho ali no bar, no boteco. Primeiro eu comprava. E o cara foi me dando a credibilidade e ia prosseguindo. E aí passou dessa etapa. Era o sonho, depois passou daquela fase de criança. Era ser músico. Caraca, eu fico pensando, desculpa até interromper. O Douglas também queria ser músico. Depois virou vendedor. Será que quando as pessoas vão pro ramo da música, ah, não gostei muito, vão pra área de vendas? Deve ser pela parte de network, né? De conversar com várias pessoas. Geralmente o músico é bom de grupo, cara. Se o músico não for bom de grupo, ele tá morto. Cara, é assim, né? Nessa nossa vida, principalmente aí, eu vim quando... Eu vim introduzir isso mesmo. A música, na minha rotina, foi quando a gente mudou pro interior, né? Que a gente conheceu os meninos aqui, o Nilmari, o Liss, que é músico até hoje, da banda Pai Galo. E a gente formou o grupo, a primeira formação e a gente começou a fazer isso, cara. Ensaiava todos os dias e esse é o grande lance. O músico, o cara que tá no palco, geralmente não é um cara introvertido. O cara é extrovertido. É um cara que... Ele fala em público, ele... É um cara mais dado, entendeu? Dificilmente você vai ver um cara tímido em cima de um palco. Tem. Os caras mais discretos, mas é um cara... Ele sempre vai trocar uma ideia, vai conversar bem, entendeu? Ou no máximo ele queria um personagem quando ele tá ali em cima, digamos assim, né? Pela paixão dele, né? É. Pela paixão dele. É, um cara que é aparentemente introvertido por tudo que fala é o Lucas Lucco, né? Ele é bem introvertido. Sim. E quando o cara sobe no palco... E ele fala muito isso, né? Que assim, nos momentos mais assim, quem conhece ele na vida pessoal dele, ele é um cara muito discreto. Parece... O cara é cheio de tatuagem. Você olha o cara e fala assim, boa, esse cara é acionado. Não é. Ele é um cara, na vida pessoal dele, mais discreto e quando ele tá em cima do palco o cara se transforma, né? Então o sonho do nosso querido Rogério era ser músico. Era ser músico. Eu posso dizer, cara, que o período, o curto período que eu vivi isso, eu vivo intensamente. Eu sou realizado. Porque até hoje, cara, se eu junto com meus irmãos eu faço um som. E vou, toco na igreja, isso me preenche. Então, pra mim não é... Fala assim, ó. Queria ser músico, mas pra mim é, porra, frustrado. Não, não sou frustrado por isso. Sou um cara muito realizado. Acho que é mais ou menos a relação que eu tenho com futebol. Eu amo futebol ainda, assisto pra caramba. Tive sonho de jogar? Ah, não deu? Tá tudo bem, é um hobby. Eu amo jogar bola com meus amigos, tomar um tereré, a resenha. Não vai acabar isso, cara. Sim. Não pode acabar. Não pode. E aí, junto com os sonhos, Rogério, você falou que o seu tio é que levou você pra... pra... apresentou a música, que é a família da sua mãe, que gosta muito de samba, pagode, e lá do Nordeste, forró. E referências, assim, tipo, não só de referências dentro da música, outras referências que você teve no decorrer da sua vida que te moldaram, assim. Tipo, cara, essas referências me trouxeram a ser o Rogério que eu sou. Cara, eu posso falar de... não dois personagens, mas duas pessoas que foram pilares pra minha formação até do que eu faço hoje... Cara, não tem como. Eu acho que poucas pessoas não vão dizer aqui que foi o seu pai. Porque, assim, gente, a gente tem que ser espelho, né, pros nossos filhos. Erros e acertos todos têm, mas eu me espelhei muito no meu pai, porque meu pai sempre foi vendedor. Né, então já começa daí. Então, tem uma frase que fala muito assim, crianças vêm, crianças fazem. E isso é muito forte, cara. você é muito reflexo do que você vem dentro de casa. A figura masculina e feminina que a gente tem dentro de casa, cara, é o nosso maior espelho. Então, eu via muito meu pai profissional, com o que ele fazia. E ele fazia com muito, cara, muito afinco. E eu via, assim, mesmo pequeno, pequeno assim, já entendendo um pouco da situação, ele era representante comercial, ele sempre... No entanto, quando a gente veio pro interior, foi uma proposta que ele recebeu. E é até engraçado que a outra figura é o irmão dele, mais novo, meu tio. Então, são as duas figuras que eu tenho como pilar e como referência, meu pai e meu tio Idélcio, que eu perdi ele há alguns anos. E depois, a minha mãe foi uma das dores maiores que eu senti, cara. A perda dele, eu sinto até hoje, eu tenho... Eu não fico nada pra trás. Mas, assim, como eu queria que ele estivesse hoje, meu pai vê, né? Então, meu pai é vivo, e então ele consegue ver um pouco, né? Da minha trajetória de como eu tô. Mas como eu queria que ele estivesse aqui pra ver a pessoa que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje. Porque eu sempre fui um cara muito acionado, né? E eu ficava, vira e mexe, eu tinha essa conversa com ele, esse meu tio que eu chamava Idélcio. E ele é um cara, ele foi um cara que eu tenho e carrego como referência. Cara, eu sou fã, eu sou fã desse cara, eu sou fã dele, você não tem noção. E a perda dele foi muito forte, né? Perdi ele no meio do caminho assim, onde eu não me vi ainda num mercado que eu poderia me alavancar como profissional. A gente estava assim, um vendedor, um vendedor vendendo outros produtos, né? Como eu queria que ele estivesse hoje. Então, as minhas maiores referências hoje, posso dizer, meu pai e meu tio Idélcio que é o irmão dele. Nossa, cara, muito legal assim. E mesmo a gente tendo uma relação próxima, e assim, várias pessoas que vêm são nossos amigos, conhecidos, que acreditam no nosso projeto. Exatamente. E que querem falar sobre o mercado imobiliário, querem falar sobre melhoria, sobre o ser humano. E por que eu estou falando isso? Mesmo sendo próximo, a gente já ter trocado várias ideias, eu não sabia dessa história. e eu acho que essa é a magia de poder conversar e trocar experiências no podcast. Porque aqui, a gente compartilha coisas, o Daniel é meu amigo pessoal, vai na minha casa, a gente toma tereré, a gente gosta muito um do outro. Briga. A gente briga também. Eu falo que o Daniel é o cara que eu mais adoro discordar. Eu amo discordar dele. Porque as nossas discussões são muito produtivas. Eu aprendo, ele aprende. Só que no podcast, quando a gente começa a contar a história, às vezes depois acaba ele fala, mano, eu não sabia disso, da sua vida. Eu falo, mano, nem eu falei lá porque eu lembrei na hora. Lembrei. E ele também. Isso, você contando isso, cara, muito legal. É até um pouco emocionante, vou ser sincero. É, assim, eu até perdi um pouco do fio da meada porque a gente sabe, eu também tenho uma referência, vou falar mais uma vez, a maior referência da minha vida é meu pai. E eu não estou pronto profissionalmente ainda. E se eu perdesse ele, eu acho que boa parte da minha vida desmoronaria junto. E ver você falando isso é tocante mesmo. Só que da onde ele estiver, eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso porque eu fico muito feliz. Tenho certeza. Ele é diferente, ele era um cara diferente, visionário. E eu me espelho muito nele ainda e assim, é um cara que é meu espelho. Para sempre. Para sempre. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o Rogério Profissional. Ele falou, cara, eu não estava pronto quando o meu tio foi e tal, eu queria que ele estivesse aqui. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional mesmo, suas primeiras experiências. Ah, comecei vendendo pipa lá e tal. E depois? Como foi? Você foi vendedor, tirando músico? Tá, vamos lá. Então, eu acho que assim, esse lance como vendedor foi o grande, foi o gatilho que você tem uma referência em casa, então, você absorve um pouquinho e aí você começa a fazer negócio, mas fazer negócio como criança é divertido, é só diversão. Eu vim trabalhar, quando meu pai recebeu essa proposta e a gente já vem para o interior de São Paulo. Então, toda a minha família se muda por causa de uma proposta que meu pai recebeu, que era de uma empresa que esse meu tio era sócio com o ex-sogro dele. E aí, ele veio para cá. Vio para cá e logo ele veio para uma empresa imprudente chamada Serialista Oeste Paulista. E aí, eu e meus irmãos, todos lá aqui no interior, em Presidente Bernardes, a gente veio, eu vim lá uns 16 anos para 17 anos. E meu primeiro contato com vendas, literalmente, profissionalmente falando, quem me deu a oportunidade foi esse meu tio. ele foi o primeiro cara que ele abriu uma loja de CD quando começou a febre de CDs originais. Então, tinha uma loja em Presidente Bernardes chamada CD Company. E aí, o que aconteceu? A gente ajudava minha mãe, minha mãe tinha uma pastelaria, a gente ajudava ela lá, a gente só estudava e tal. Meu pai trabalhava e a gente montou uma pastelaria lá. E, como eu sempre fui muito desenvolto e tal, teve uma funcionária desse meu tio e aí a loja de CD era do lado da pastelaria e a gente morava atrás da pastelaria. Ela faltou, ela estava grávida e tal, faltou, deu um BO lá e essa minha tia não podia estar lá e meu tio ligou, Rogério, abre a loja para mim, vou deixar, vou abrir, me explicou lá. Cara, eu fui. Quantos anos você tinha, perdão? Eu tinha 17. Ah, eu tinha 17 anos. Sim, não, ele falou, eu vou, ele era, na verdade, meu tio já tinha saído do banco e ele já tinha alguns negócios e tal, ele foi dando uma parte da home care aqui em Prudente, né, e não nesse período, né, mais recente, mais para frente. E aí, como ele fazia, sempre foi um cara acionado, ele falou, pô, vai lá, eu vou abrir a loja, tudo está com preço, né, não precisa, você vai anotar tudo num papel aí. E aí sim, cara, no dia que eu estava lá e não tinha mais ainda esse lance de celular, porque se é celular, você dá uma postadinha, tô aqui, pessoal, né, vem aqui e tal, é, Bernardes é pequeno. Todo mundo se conhece lá. Todo mundo se conhece. Começou a passar quem? Os moleque tocavam comigo. Aí eu comecei a conversar e tal, lá na loja de CDs, sempre tinha CDs para você colocar o som ligado e tal. Cara, nesse dia, eu comecei, tipo assim, colocar um som, não fazer, colocar um somzinho um pouco mais alto, trazer um pouco de fluxo, então sempre aquele movimento, e comecei a fazer umas vendinhas lá. Tá, e meu tio pegou e falou assim, ele não podia dispensar a funcionária, que ela estava grávida, mas eu comecei a cobrir ela lá e fiquei, e fiquei na loja de CDs, intercalando, até que eu recebi, eu vi uma oportunidade numa loja de calçado, de calçados em frente à rodoviária, chama Canelas Calçados, tem até hoje lá em Bernardes, lá uma das lojas de referência, são duas lojas grandes, Canelas Calçados e Real Calçados. E essa loja, estava precisando de vendedor, e cara, eu queria dar um passo mais, eu não lembro, assim, certamente quem me falou, sei que fui lá conversar, e a proprietária, Mércia, que, eu era novo, tinha 17 para 18 anos, ela, não, a gente está precisando e tal, e queria um menino, um homem, e aí eu entrei na loja, eu falei, meu tio, eu falei, ó, tio Deus, tal, eu vou precisar, eu chamei, não, vai lá, tal, aqui era, né, você estava cobrindo, tal, foi muito legal, pô, bacana, que pena, tal, mas beleza, vai lá, isso aí mesmo, tal, me incentivou um monte, eu fui, eu fui para a loja de CD, cara, para a loja de CD, não, perdão, para a loja de calçados, é, essa breve passagem para a loja de CD, foi alguns, dias, assim, não chegou a dar um mês, não chegou a dar um mês, na loja de calçados, eu fui uma das pessoas que mais ficaram lá, eu saí de lá para vir para Prudente, depois, né, é, quando eu vim para Prudente, procurar trabalho para cá, quando eu estava para me casar, é, mas em Bernardes, cara, foi ali, que eu cresci muito, profissionalmente, e eu falo, eu sou grato, cara, eu sou grato demais, pela uma senhora chamada Mércia, que é a dona da loja lá, eles são, é uma família referência lá, eles têm um, é, uma vida estrutura, um poder aquisitivo legal, ela tem, é, um know-how muito grande, ela e o seu Ramon, e cara, como eu cresci, mas como homem, como homem, como profissional, dentro dessa loja, ela era daquelas pessoas, assim, ela, ela viu, ela via esse potencial em mim, e muitas pessoas viam, até, tempo atrás, até, eu vou chegar nisso aí, depois, mais para frente, e eu não consegui enxergar, como que eu, é, ela enxergava, e me cobrava, disso, que eu poderia fazer melhor, e todas as pessoas que eu atendia, era daquelas assim, meu irmão, um cliente chegou para ver a vitrine, você foi lá, não, quero ver tênis, beleza, né, então, não, mas eu só estou vendo, beleza, você viu, e saiu da loja, automaticamente, você saiu, ela vinha, fala, é, que que ele estava olhando, ah, Mércio, ele queria ver tênis, e, você não pegou para ele provar, por quê? ela já começava a perguntar, isso, cara, e eu falo, ah, Mércio, ele falou que eu estava olhando, Rogério, calçado se vende no pé, por mais que ele esteja olhando, ele esteja olhando no pé, né, é, faz ele provar, senta, pegue, ela falava assim, e para a mulher, cara, quantas vezes ela falou, você pega um calçado para a mulher, é como se estivesse no pedestal, você nunca pega um calçado, ela está aqui, não, pega no pedestal, valoriza isso aqui, fala assim, ó, está aqui, vamos provar, você pega ele e valoriza aquilo que você está vendendo, e ela começou a me cobrar, e cara, eu lembro até hoje, um dia, que ela chegou, e ela pegou, e começou a me dar uma, uma chamada de atenção, é, eu nunca fui um cara que, eu sou muito aberto, cara, a aprender, se você quiser me cobrar, você pode me cobrar, quer me chamar atenção, você chama, mas chama de canto, e essa foi a primeira vez que, quando eu recebi, essa, essa chamada de atenção na frente, dos outros, eu não, eu não tive reação nenhuma, ela chegou, cara, tinha, o cliente chegou, eu lembro que ele, olhou na vitrine e tal, e eu já sabia desse jeito, ela ia me perguntar, e eu fui com o mesmo argumento, aí ela pegou, começou a falar, ela estava, ela sentou, onde que, era uma loja, ela tinha reformado, a loja era nova, estava muito bonita, se passa lá até hoje, a loja é muito bacana, é mesmo, já passei lá algumas vezes, bem na frente da canela, as calçadas, aí tinha um, até um bancão assim, para sentar, ela sentou, e eu estava em pé, encostado no balcão, ela falando para mim, ela falou, Rogério, o que o cliente queria? Eu falei assim, ah, era uma mulher, ela perguntou de escarpão e tal, e aí ela falou assim, por que você não pegou para ela provar? Não, o Merce, ela só estava olhando, aí ela começou a falar, quantas vezes eu te falei, e eu abaixei a cabeça assim, e não consegui olhar para ela, e eu não olhava, na verdade não era muito de olhar, e depois desse dia, nunca mais, meu irmão, eu deixei de falar com alguém, olhando no olho, nunca mais, que ela pegou e virou assim para mim, ela pegou e falou assim, Rogério, ela falou, olha para mim, você é um homem, ou você é um moleque? Aí eu olhei, ela falou, olha, quando eu estiver falando com você, quando uma pessoa, falar o seu nome, você olha primeiramente no olho da pessoa, e escuta, cara, eu olhei para ela assim, ela falou, é isso, 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 cara, aprendi já ali, então, cara, eu passo, sempre quando tem oportunidade em Bernardes, eu passo na loja, e eu sou muito grato a ela, cara, porque ela faz parte de uma grande formação, de uma etapa de uma formação muito grande, uma transformação violenta, e tem certas coisas que você não aprende fazendo em algum curso, é na vida, e ali eu passei por seis anos, fiquei seis anos nessa loja, e cresci muito, quando eu saí de lá, fora outras coisas que ela nos ajudou, mas assim, foi muito doloroso, eu saí de lá e ajeitei meu irmão para trabalhar lá, você tem noção como eu tinha a moral, eu estava com moral com ela, eu saí de lá e ajeitei o Renan para trabalhar lá, quando eu vim para Prudente. Caraca, cara, incrível assim, resumiu bem, ouvi a sua história, mas aparentemente, sempre no ramo de vendas, sempre, isso sempre foi muito presente na sua vida, e essa foi a primeira experiência profissional remunerada, de verdade, registrada e tal, e depois? Cara, depois, como foi o Rogério? É assim, como você disse, sempre relacionado à venda, estava prestes a me casar e tal, e vim para Prudente, onde eu tinha que começar uma nova etapa, um outro passo, um outro mercado, uma nova realidade, porque profissionalmente falando, eu trabalhei em Bernardes, cidade pequena, todo mundo desconhece todo mundo e tal. Só para te interromper, por que você veio para Prudente? Foi quando eu conheci minha ex-esposa, e aí a gente, na verdade, a gente resolveu, não foi por acaso, a gente quis engravidar, ela engravidou, e aí eu precisei mudar para cá, não tinha mais esse lance, como que eu vou morar lá em Bernardes, e ela é imprudente, grávida, eu precisava estar presente, então eu precisava procurar algo aqui, foi muito rápido. Eu acho que ajuda muito esse lance de ser desenvolvido, que eu saí, qual foi o primeiro lugar que eu vim? Shopping, procurando shopping, experiência com calçado, loja de shopping, pá, cheguei. Abraço. Cara, foi três currículos que eu distribuí, três lojas, eu fui nas que eu, me via trabalhando, Planet Shoes, World Tennis, era Planet Shoes, World Tennis, Pé Quente? Não, não era Pé Quente, tinha uma outra loja, que era calçadista, lá no Prudente Shopping, eu não me recordo o nome hoje, Pé Quente tem até hoje lá, e aí, o pessoal da Planet Shoes me chamou, fazer uma entrevista, e aí me chamou para fazer entrevista, sem brincadeira, cara, eu vim assim, num dia de final de semana, entregar currículo, sem falar lá em Bernardes, nada, e aí, entrei o currículo, me chamou para fazer entrevista, e pediu para eu começar, e eu vim para o Prudente, cara, então, aí eu vim para um mercado amplo, de pessoas com cabeças abertas, entendeu, para viver um outro mundo, uma outra realidade, né, e eu vim para cá com, para o Prudente, mas a Bela nasceu, eu tinha 24 anos, eu comecei na Planet, com 23, 23 anos, eu estava aqui em Prudente, e aí, claro, a primeira coisa que eu, para não errar, eu fui procurar loja, loja calçadista, fui para a loja de shopping, aí eu comecei lá na Planet Shoes, onde, cara, eu fiz um bom relacionamento, consegui ótimos resultados, eu lembro que, assim, sempre eles faziam premiações, ah, o vendedor do mês, principalmente final de ano, tempo de tic-tac, ganhava um Nike Shocks e tal, cara, eu ganhei dois Nike Shocks, e assim, eu sou muito, tem essas paradas, eu gosto de competir, cara, assim, saudavelmente, tipo assim, eu sou um cara, não vai passar por ninguém mais, nunca, nunca, só que, sou um cara muito justo, né, isso eu aprendi lá, que é essa referência de comércio, que era o seguinte, isso aqui é seu, vírgula e centavos, isso daqui, então, e eu sempre toquei isso aí também, e mesma coisa, cara, quantas vezes eu atendi cliente, pra outro amigo de trabalho, de final de semana, e normal, vida que segue, só que, assim, eu fazia questão também, de que quando eu não estivesse lá, fosse injusto comigo, entendeu, então, assim, ali na, eu passei por um período, até a Isabela nascer, porque depois que ela nasceu, fica complicado a vida de shopping, porque o horário é complicado, e tudo mais, dali, eu tive a minha primeira, é, experiência, vamos dizer assim, fora do mercado de vendas, como o pessoal vinha muito desenvolvido, converse, conhece todo mundo, aí, hoje, que é o meu compadre, o Everton, da autoescola, ele tinha a autoescola volante, ele me chamou, você tem que ser instrutor, que você desenrolado, fui ser instrutor de autoescola, meu irmão, sério? sério, aí fiz o curso de instrutor, fui ser instrutor na autoescola volante, eu acho que o Fábio tirou carta lá, o Fábio Jacinto foi tirou carta lá, você ensinou ele da, olha? não, não, é na verdade o seguinte, ele não aprendeu muito bem até hoje, ainda bem que ele dirige carro automático, mas sim, a autoescola volante, e eu fui, cara, eu trabalhei na autoescola como instrutor, gostava tudo, mas sabe, parecia que ficava um vazio, não preenchia aquilo que, e aí, você queria, aí de lá, eu recebi uma proposta, aí foi indo, tipo, loja do shopping, autoescola, aí, voltou para o mercado de novo, eu fui trabalhar na MPG Tratores, o mercado, eu sempre gostei de desafio, trabalhar, porque é o seguinte, quando você vende, você vende, você vende qualquer coisa, porém, tipo assim, vender igual, digamos, vender igual, o produto é diferente, e para você poder convencer alguém, você precisa conhecer muito daquilo, e eu fui trabalhar na MPG Tratores, lá perto do aeroporto, só que eu trabalhava no departamento de vendas, de máquinas, não da máquina, dava manutenção, então, meu contato era direto com o comprador, de usina, e com o chefe de oficina, chegava uma máquina de usina, ele orçava o que precisava ser feito, eu relacionava, cotava preço, fazia o orçamento, mandava para o comprador, negociava com ele, e liberava o serviço, então, eu, foi assim, foi uma idas e vindas nesse mercado, muito assim, shopping, aí foi, autoescola, aí trabalhei na MPG por um ano e meio, quase, e foi quando eu recebi uma proposta, para voltar para o Prudent Shopping, só que para gerenciar, para liderar uma equipe de vendas, que era na loja 2U, que era uma loja da Nike, de conceito da Nike, que foi uma experiência muito boa para mim, cara, muito boa mesmo. Tá, desculpa a pergunta, vender sapato, depois vender sapato no shopping, ser instrutor, vender peças ali, de trator, vender serviço, isso, mercado imobiliário, casas, onde chega? cara, o passo a passo até chegar nisso aí, foi o seguinte, voltei para o shopping, e voltei para a autoescola, só que em uma outra posição, para já chegar nesse tópico aí, o que acontece? não, sem novidade, o que acontece? eu fui, montei uma autoescola, eu fui gerente dessa loja, até o meu filho nascer, o mais novo, o Luca, gerenciei uma equipe, foi uma bagagem muito grande, e eu recebi uma proposta, para voltar para a autoescola, do irmão desse Everton, para cuidado da parte de vendas, por quê? quando ele estava lá, que ele sentia, que ele tinha uma boa taxa de conversão de vendas, de alunos, de conversão de alunos, e, quando ele não estava lá, não era o mesmo, a conversão não era a mesma, não tocava do mesmo jeito, e aí ele me contratou para isso, então, saí do shopping, trabalhei no horário comercial, e pá pá pá, dentro da autoescola Patrícia, a autoescola, uma das pioneiras aqui, até hoje, o Anderson é um cara, também muito visionário, que eu aprendi muito com ele, mas assim, entrei na autoescola, a gente fazendo, a autoescola tinha média, 25, 30 alunos mês, né, a gente chegou a trabalhar, ali 2012, 13, onde ela explodiu, aí chegamos a trabalhar na faixa, eu cheguei a fazer 70, 80 matrículas por mês, de alunos, e a gente aumentou, frota de carro, e motos, instrutores, uma equipe muito grande, então, esse meu contato com vendas, já começou a ficar, uma parte até, eu estava um cara mais técnico, né, até por tudo que eu já, já estava passando, foi quando eu recebi a proposta do Anderson, que era o dono da autoescola, para a gente montar uma sociedade, numa outra unidade, que foi a autoescola Carol, foi uma experiência muito boa, né, eu tive momentos bons, e momentos ruins também, momentos de aprendizado, aprendizado, porque eu estava numa outra posição também, e aí eu comecei a enxergar as coisas, de uma outra forma, e assim, a autoescola, para a minha vida, financeira, e pessoal, ela, no início ela foi muito boa, mas depois ela, foi um, não uma catástrofe, não posso falar isso aí, mas assim, foi muito pesado tudo, o como é que eu sou, o baldeografia, oi? Baldeografia, quase, baldeografia, pode dizer assim, baldeografia, porque eu esperava mais, e você via, só que assim, cara, quando você, não tem experiência no mercado, à frente eu falo, como, não como um líder, mas como um dono, e hoje, e é experiência, cara, não me arrependo de nada, mas assim, eu via os números lá, falar, pô, se eu consigo colocar lá, eu consigo colocar aqui, não, é diferente, a escola tem nome, tem toda uma estrutura diferente, está iniciando, e ninguém inicia explodindo, meu irmão, você inicia do zero, e eu não tinha essa visão, né, mas, aprendizado, foi quando eu precisei, minha vida toda mudou, cara, tanto minha vida pessoal, e a minha vida profissional, ela foi, lá embaixo, o mercado imobiliário, começou na minha vida, aqui embaixo, então, aí, onde se inicia agora, a nossa conversa, sobre o mercado, e o que o mercado imobiliário, veio fazer na minha vida, eu, não conhecia nada, do mercado imobiliário, posso dizer, que ainda estou aprendendo, e muito, cara, e tem muito, todo dia, quando eu acho que estou aprendendo, eu não sei nada, é, e a mentalidade correta, eu imagino, sim, cara, é muito complexo, é, se engana, quem acha que, eu vou tirar pedido, não, então, é, quando, eu, nem imaginava, eu comecei a entregar alguns cursos, tinha vendido a parte da autoescola, estava numa vala muito grande, cara, tanto financeira, quanto pessoal, e aí, eu tinha uma, a minha cunhada, trabalhava na incorporadora, na Manpei Funado, e ela me falou, olha, eles estão contratando, só isso, olha, eles estão contratando, e, é, eu acho que você tem perfil, porque você não manda um currículo lá, falei, cara, mas eu não conheço nada, e eu lembro até hoje, mandei um currículo, e me chamaram, eu tinha feito duas entrevistas online, de umas outras empresas, e eu estava assim, focado, eu já sabia o que eu queria, área de vendas, e ser representante, eu estava para ser representante comercial, e aí, tinha algumas coisas, que eu estava focado em um produto específico, mercado imobiliário, nunca passou no mesmo, não, nem sabia, não vai dar certo, cara, nem sabia o que era, como funcionava o trâmite, acho que não tinha nem como pensar, que não vai dar certo, não conhece nada, você não pensa nada, fala, vamos mandar o currículo, vamos ver que é verdade, deu uma breve lida, para não chegar lá cru, na incorporadora, tal, fez o básico, cheguei, é, fiz o arroz com feijão, e fui para o jogo, cheguei para a entrevista, ela só me falou, você vai fazer entrevista com a Débora, falei, cheguei lá, ou nove horas, tal, 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 cheguei lá, adiantadinho, tal, arrumadinho, aí, pá, chegamos lá na incorporadora, ela chegou depois, me chamou na sala, e eu lembro até hoje, até esses dias eu comentei com ela, primeiro que a Débora, eu não sabia que era a Débora Funada, que era a chefe do comercial, que era a esposa do dono da incorporadora, o senhor que era só a Débora, 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 e ela só me falou, foi bom cara, porque você me deixou mais até tranquilo, né, eu lembro até hoje, eu sentei com ela assim, frente a frente, nove horas da manhã, nós acabamos a entrevista, era quinze para meio dia, e ali a gente conversou de tudo, ela me perguntou muita coisa, e uma das, ela me perguntou se eu sabia quem era a incorporadora, aí eu falei assim, olha, a gente tinha, eles estavam lançando, o empreendimento estava, até o showroom era ali no cenário, no Parque do Povo, é um prédio que a gente entregou há dois anos, e eu tinha visto alguma coisa do Vivere, que foi o primeiro vertical da incorporadora, e na conversa ela falou assim para mim, eu lembro especificamente isso, ela falou assim, o que você conhece, e tá, e o que você conhece do mercado imobiliário, cara, e eu fui para lá para falar a verdade, eu falei assim, Débora, e eu não sei nada, do mercado imobiliário nada, mas tá aqui um cara na sua frente, que a partir do momento que eu entender, do produto que eu tenho na mão, eu tenho certeza, que eu consigo te convencer, que o meu produto é melhor que o seu, só falando bem do meu, não preciso falar mal do seu, aí ela falou, legal, tal, aí passei por outras etapas, e eles tem umas empresas, né, a expertise, você faz uma outra, uma outra triagem de avaliação, e entrei na incorporadora, em dezembro agora, fez três anos de mercado imobiliário, que eu, que eu tô dentro da incorporadora Manpei Funado, Caraca, dia 8 de dezembro, pra ser mais específico. Perfeito, e aí, Rogério, é, o porquê, mercado imobiliário, eu entendo que você, é, tava, ah, eu quero ser representante comercial e tal, o que que te conquistou, no, na Manpei, assim, não, cara, eu vou ficar aqui. Cara, na verdade, quando você entra, é, eu, como eu falei pra você ali lá atrás, eu sempre, foi um cara que gostava, sempre gostei de desafios, né, é, e tem uma frase, é, não sei se até, é, falar, falar, disso, e citar, né, já é a segunda vez que eu cito, mas assim, muitas pessoas não, não, não apostavam, muitas pessoas não apostavam em mim, e, e as pessoas que apostavam, apostavam muito, e as pessoas que apostavam muito, eram pessoas que gostavam de mim, e tem uma frase que o Fábio falou pra mim, uma vez, eu lembro até hoje, o lugar, e as pessoas que estavam presentes, tava eu, ele e meus ex-sogros, dentro da piscina, tomando uma cervejinha, no final de semana, em casa, ele pegou e falou assim, pra ele, o Rogério, é um Neymar, jogando, no Mirassol, num time pequeno, o Rogério nunca vai ganhar dinheiro, é, nunca vai ter sucesso, vendendo coisa pequena, enquanto ele tiver com essa mentalidade, ele, ele não vai conseguir, crescer como profissional, ele tem que, pensar grande, e ele, ele sempre me, me forçou, eu sempre cito, pessoas, algumas pessoas que, que fazem eu ser melhor em alguns, alguns tópicos, emocional, financeiro, ele já me intimou de algumas coisas, então, não é porque, aqui, a Imobir Brasil é dele, mas eu falaria se não fosse, porque, é meu amigo, e ele, nunca, só me, me forçou, nessa situação, e essa frase, mexeu muito comigo, e as pessoas não acreditavam, e eu posso dizer que, às vezes, eu nem acreditava, porque, pô, enquanto você tá trabalhando coisa pequena, você não vê, o que você tem pela frente, então, o mercado imobiliário, foi um grande desafio, eu entrei, Igor, porque foi, um desafio muito grande, pra mim, e aí, cara, você não tem a dimensão, do que ele pode proporcionar, do que ele pode proporcionar, é fácil? Não, não é fácil, né, você tá trabalhando hoje, com, na prateleira de produtos, hoje, com um dos produtos, de valor agregado, mais alto, né, mais alto, você pega um imóvel hoje, é, da prateleira de produtos, de um vendedor, que a gente não deixa de ser vendedor, né, a gente se considera consultor, corretor, consultor imobiliário, porque o consultor hoje, ele tem que tá, é, não, não pense o cara, vende o produto, ele presta diversos serviços, cara, se você não tiver, preparado, um pouco, você não precisa ser o expert, é, você precisa saber, muito vender, e saber o produto que você tem na mão, você tem que saber um pouco do mercado financeiro, você tem que saber um pouco de, de contabilidade, você vai pegar, pessoas e clientes, totalmente diferente, ou simplesmente, você vai pegar um cara, que quer realizar o sonho dele, cara, você tem que viver o sonho dele, junto com ele, então, o mercado imobiliário, ele te proporciona muita coisa, de você, ter sensações, e, 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 coisas diferentes. E só pra dar uma continuidade, igual você comentou, mesmo sendo um vendedor experiente, ter toda essa bagagem, qual que você acha que foram as principais dificuldades que você teve, no mercado imobiliário em si, ali, no comecinho, que você sentiu que foi, pô, as primeiras barreiras, digamos assim. as primeiras, a grande dificuldade no começo, é porque, quando você entra no mercado, que tem um produto na prateleira, de valor agregado mais alto, né, é, não é do dia pra noite, que você, vai conseguir, cara, eu não sei, eu sou um cara muito, agraciado, muito abençoado, né, assim, eu posso dizer também, é, eu vejo dos dois lados, muitas pessoas falam, pô, mas você tem potencial, sim, mas eu vejo que muito é Deus na minha vida, porque, você entra, primeiro, você não tem, é, clientes, você não tem uma carteira de clientes, você entra, com o seu, network, que você conhece, você começa a apresentar, olha, eu tô na montaifunada, olha, eu tô vendendo imóveis, hoje eu tenho isso, então, você começa, então, você vai ficando, ah, ansioso, pra essa primeira venda, cara, eu conheço pessoas, lá, que trabalham comigo, que foram fazer a primeira venda, com 90 dias, tava quase pra pular fora, e tem muita gente que sai, porque é o seguinte, você só é comissionado, meu irmão, e, você viver de comissão, você tem que ter uma resiliência muito boa, e uma das coisas que mais me motiva é isso, saber, cara, quanto você ganha, não sei, pode ser que eu não ganhe nada, mas pode ser que eu ganhe muito, não tenho garantido, e o que mais me atrapalhou, no comecinho, foi a ansiedade, de querer fazer a primeira venda, e quando eu respirei, e tipo, continuei fazendo o meu trabalho, ela veio natural, aí é uma sequência, a partir do momento que ela, que você faz a primeira venda, e vem a segunda, e vem a terceira, e aí o negócio caiu, nem lembro, eu acho que quantas vezes já me deu, eu queria, exatamente, falar sobre, a primeira venda, que a gente vê, que é uma dor muito grande, dos corretores, todo corretor que a gente conversa, cara, a primeira venda, antes da primeira venda, é um caos e tal, e a gente sempre ouve isso, e antes, só que antes de falar disso, eu queria saber um pouco, do seu sentimento, do Rogério, Rogério Dutra, não o Rogério, consultor imobiliário, quando entrou na Manpay, você disse que a sua vida financeira, estava, desestabilizada, e aí você entrou, na Manpay, como você conseguiu, tipo, se manter, e saber que, cara, pode demorar um pouco, para eu conseguir fazer, minha primeira venda, e eu preciso desse dinheiro, só que ao mesmo tempo, eu não posso me desesperar, porque quando a gente perde, o controle da situação, aí vai tudo por água abaixo. A parte emocional, principalmente, sim, eu consegui, ô Igor, Daniel, né? Isso. Falei que eu nem esqueci, eu consegui não, não sofrer por antecipação, e só que ao mesmo tempo, são duas coisas, eu tenho dois filhos, cara, tem aquele lance do ego, você é homem, cara, você tem que fazer, e eu confesso, até falei para a Débora, esses tempos atrás, que quando eu entrei, na incorporadora, eu fiz Uber a noite, cara, saí de lá às seis horas, só que me mantive, foi pouco tempo, não foi? 20 dias, assim, que eu fiz, porque assim, eu falava assim, eu preciso vender, mas eu preciso fazer alguma coisa, o negócio estava feio, tipo, para mim, pessoalmente falando, e foi quando não, eu tipo assim, eu parei, falei assim, olha, ou você faz uma coisa, ou você faz outra, eu vou me dedicar a isso, pô, é o que eu sei fazer, e aí foi, cara, e assim, essa primeira venda, Igor, eu fiquei muito realizado, o Rogério, o Rogério, não consultor, mas eu me senti realizado, porque foi uma venda, meu irmão, não foi algo que caiu no colo, eu lembro até hoje, foi um terreno, no Minerva, no residencial Minerva, é um loteamento que nós temos ali, antes do Pinheiro, Minerva 1, foi um lotinho, cara, que assim, eu comecei a atender o cliente, tal, 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 a gente começou a conversar, e trocar ideias, e tal, e o cara, não, vou mandar o documento, mandou a documentação para mim, eu lembro até hoje, domingo de manhã, eu estava tocando na missa, o cara me mandou um WhatsApp, que ele tinha ido lá com a esposa dele, e que ela não tinha gostado, que o terreno, tinha muita caída, e tudo mais, não ia ser legal, ele ia gastar com arrimo, e pá, 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 eu respirei, eu falei ok, tudo bem, e tal, e deixei, no outro dia de manhã, eu falei, eu vou vender para esse cara, eu peguei, eu falei para o Léo, o Léo para mim, é uma das referências que eu tenho lá dentro, um cara que me ajuda muito, eu falei, Léo, você tem as imagens de cima desse terreno, tal, eu tenho, tenho sim, tal, aí ele me mandou, ele mandou a imagem do terreno, e eu lembro que eu peguei, liguei para o cliente, e falei assim, eu posso te mandar umas coisas, aí ele falou, pode, tal, aí eu falei, veja bem, esse lote que você está vendo, do lado dele, o cliente, ele já fez o arrimo, ele fez a estruturação toda, ou seja, você vai ter o seu arrimo, se mais um L, você for ver, o cara já fez essa parte lateral, aí e tal, e comecei a trocar umas ideias com ele, mostrar que era, que era diferente, e tal, algumas situações, e cara, ele falou, você tem razão, e aí ele foi lá, posso eu ir conversar com você, foi lá, e a gente começou a conversar de novo, então eu consegui, uma venda perdida, resgatei ela de volta, então assim, foi, essa aí literalmente, foi uma venda, bem consultiva, e teve que pensar um pouco, fora da caixa, vamos dizer assim, fora, sim, sim, e só uma outra dúvida que eu tive, isso acontece bastante, mesmo você tendo a primeira venda, até vir aquela comissão, demorou um pouquinho, ou não veio logo em seguida, como que é isso? Não, porque assim, o comissionamento nosso, é tudo referente, a fluxo de pagamento, para a gente poder emitir uma nota, né, então, sempre quando o cliente, não é assim, e a, o maior erro que acontece, com o corretor hoje, é o cara focar na comissão, é o cara nem vendeu, ele já está calculando, quanto que ele vai ganhar, né, cara, você nem vendeu, isso aí, é o erro de todo mundo que inicia, e cara, quem não passou por isso, eu fazia umas continhas, mas cara, não vou sofrer por isso, não está na minha mão, e o que está na minha mão, não é meu, não está no meu controle, a partir do momento que o cara, ele paga um percentual X, né, assinou o contrato, pagou o percentual, aí a gente emite nota, né, então aí, lógico, demorou um período, porque assim, geralmente, você trabalha com, a incorporadora trabalha com muito empreendimento, alto padrão e tal, e nós temos empreendimentos também, mais populares, hoje nós entendemos toda, a faixa etária aí, da população, né, um lote mais popular, a um edifício de alto padrão, um condomínio alto padrão, né, então essa, como o cara pagou parcelado, foi receber mesmo pra frente, só que é o grande, é o grande, é o grande, é o grande, X do, do consultor, você vai montando uma carteira, de recebíveis, e se você tem essa paciência, essa resiliência, de, de ter calma, e pensar que lá na frente, você está montando uma carteira, ali na frente, às vezes pode, você não ter venda efetiva, mas você tem recebimento, e aí vai, vai virando numa bola de neve, boa, uma bola de neve boa, vai ser meia hora bastante, na hora que vem a colheita, não, mas quando vem o sol batendo nessa bola de neve, ela começa a derreter, meu irmão, você já vai ficando, é complicado, a hora de levantar a antena, viu, levantar a antena, mas, eu já tenho um ponto, que você falou, que, a gente foi, faz algumas visitas, dos nossos clientes, aqui na nossa cidade, personal vivo, se chama personal vivo, para a gente conhecer mais, sobre o mercado imobiliário, a fundo, vai lá, passa duas, três horas conversando, às vezes, na verdade, duas, três horas, quando a imobiliária pode, que a gente sabe, que o corretor tem, uma rotina bem corrida, a gente tenta ir, e ficar um tempo lá, para ver como é o fluxo, da imobiliária, a gente visitou algumas, e, uma coisa que me falaram, assim, que ficou muito na minha cabeça, e você falando agora, me veio muito, é que, o corretor de imóveis, ele não nasce corretor, ele vai se transformando, vai se moldando, e o cara tem relações, e experiências anteriores, que, moldam ele, para ser um vendedor, digamos assim, igual você disse, que o corretor, ele não deixa de ser um vendedor, mas, essa, essa sensação, do cara, por exemplo, quando você vendia tênis, com certeza você vendia, mais de um tênis por semana, sim, e o imóvel, não tem nada a ver com isso, você não vai conseguir vender, você pode conseguir, mas é muito raro, você conseguir vender, um imóvel, por mês, ou, quiçá, um por mês, um por semana, então, cara, acontece, acontece, tudo é momento, tudo é, é o funil de vendas, que está o cliente, às vezes você está com uma, com vários negócios assim, e ele está encaixado, e ele não, né, às vezes ele se desprende, mas já aconteceu, de estar um, dois, três negócios, e os três, plá, uma semana, um mês, tipo assim, você estouro, acontece, só que, é nesse lance, que você não pode se precipitar, é, o que acontece, o Igor, o grande lance, se eu acho que, a grande, o grande nome, assim, acima, o cara, eu sou um corretor imobiliário, um consultor, né, a gente se considera um consultor imobiliário, só que, cara, eu acho que, assim, a gente é um vendedor, né, o cara, o vendedor, ele tem essa, essa coisa já com ele, não adianta hoje, o cara achar, que ele vai entrar no mercado, porque hoje, é, é a ascensão, momento, tá, eu, pô, o mercado imobiliário, tá um estouro, vamos cair pra lá, o cara aposentou, ele quer virar corretor, o cara fez isso, ele parou, ele quer virar corretor, todo mundo quer virar corretor, e, e não é assim, cara, você, a brincadeira não funciona desse jeito, né, não é tão fácil, não é, tudo, tudo é processo, eu tava, vendo ontem, na verdade, assim, essa semana eu acompanhei, as aulas do Ricardo Martins, né, acho que é a maior referência do mercado imobiliário brasileiro, esse cara estourar, o cara, cara, ele é um gênio, pra venda de imóveis, é um negócio absurdo, as dicas que ele deu, e aí ele tava falando, e você falando, ah, não é fácil ser corretor, não é mesmo, a média salarial do corretor de imóveis no Brasil é 3 mil reais, cara, você ter que se matar, estudar, conhecer o mercado, vender o produto mais caro da prateleira, pra ganhar 3 mil reais por mês, é complicado, quando vende, porque isso é uma média, pode passar alguns meses sem nada, é, eu posso dizer assim, que assim, é, tudo depende do, eu acho que assim, essa é a grande média dos corretores, mas tem uma outra faixa, que é a seguinte, e que depende muito do, do indivíduo, de que você faz, do mercado que você atua, de imóveis em imóveis, eu sou um cara que assim, cara, é, produto, eu vou vender o que eu tiver na minha prateleira, mas o mesmo trabalho que eu tenho pra vender o produto X, eu tenho pra vender o produto Z, se o Z pode me agregar mais, eu não vou deixar de vender esse aqui, mas o mesmo trabalho que eu tenho pra vender esse aqui, eu vendo esse, então, cara, se o trabalho é o mesmo, eu vou pra que me dá mais retorno, é mais trabalhoso, é mais trabalhoso, mas como eu gosto de desafio, eu gosto de ir lá no Z, não tiro o olho do X, né, mas o Z pra mim sempre é, os produtos que eu tenho de valor agregado, é que me desafiam mais, é o que eu gosto mais de ir trabalhando. E assim, só pra deixar claro, por que que eu falei isso? Pra enfatizar que os bons profissionais, eles vão sempre se destacar, porque assim, ah, se a média salarial é 3 mil reais, é porque tem gente que não vende nada, o tanto de corretor que a gente tem no Brasil, se a média tá nesse nível, nessa, e é dado estatístico, do Ricardo falando, se tá nesse nível, é porque tem gente que não vende, e se não vende, tá muita gente puxando pra trás, não é só porque não tem sorte, porque não tem dom, é porque se não se empenha. Sim. E eu, ouvindo você contar, falando que o Fábio te incentivou, cara, eu era, eu tenho 26 hoje, quando você começou, eu tinha 23, Malemar, entendia sobre a minha vida, que está sobre o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário, ele evolui muito rápido, só que a gente tem estudado muito, 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 muito mesmo, e eu tenho puxado essa fila, da galera aqui do escritório, cara, vamos conhecer mais, conhecer mais, esse plano do, do, do Personal Vivo, de conhecer a fundo, sobre o mercado imobiliário, foi encabeçado por mim, podcast pelo Dani, que é também pra conhecer mais, o mercado imobiliário, e, por que todo esse movimento? E por que que eu falei tudo isso? Eu tinha certeza, que você ia dar certo, Rogério, no mercado imobiliário, acho que eu nunca te falei isso, mas você sempre foi um cara, muito bom, de muito bom, de relacionamento, e, que eu vejo, corretor de imóveis precisa, ética, nunca te faltou, sim, profissionalismo, nunca te faltou, contato, saber se relacionar com as pessoas, e honestidade, 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 não tem como, eu falo isso, porque o mercado imobiliário, eu vejo que ele é muito queimado, pelo, fica com medo, o corretor te enganar, pelo que a gente recebe de história, o corretor, ele é muito, ele é muito, ele é visto, de uma maneira, é, não sei se dizer, se é muito errada, mas porque, por causa de muita gente, a grande maioria, leva, meu irmão, entendeu? Então, corretor é tudo picareta, sim, então, é o que a maioria do pessoal fala, corretor é picareta, e cara, e quando você se prepara, quando você, cara, você faz um trabalho diferente, hoje, a gente vê muito isso, Igor, que você falou, principalmente o nosso mercado, o cara, ele visa a comissão, e ele está sujeito a tudo, ele quer passar por cima de qualquer coisa, por causa da comissão, meu irmão, se isso aí vai te fazer bem, pode, continua aí, é, eu quero ter minha paz, eu quero deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir, que eu fiz um excelente trabalho, e eu, tipo, ouvindo isso de você, eu fico muito feliz, Igor, porque, é, é gostoso, é muito bom vender, é muito bom vender, é muito bom, eu hoje sou apaixonado pelo mercado imobiliário, que nem eu falei pra você, eu estou engatinhando, cara, quando você acha que está conhecendo, você não conhece nada, é isso, e, e, como é gostoso vender, para pessoas que a gente gosta, para a gente que a gente conhece, inclusive, você, paralelamente, é meu cliente, eu vendi para o seu pai, né, meu irmão, um dos empreendimentos mais top, que a gente tem na nossa prateleira lá, é, eu tive a honra, de fazer parte, e fiquei muito feliz, né, lógico, por causa do nosso relacionamento, eu tive, conheci seu pai, e você, por causa do Fábio, então, é tudo uma cadeia de indicação, aí o Fábio, pô, né, está interessado lá atrás, eu fui apresentar lá no Porto Belo, onde o Fábio mora, um lote para ele, que na ocasião acabou não dando certo, tal, ele recuou, passou um tempo, ele me estartou, lembro que foi um sábado, eu fui lá mostrar, chegou ele e sua mãe lá, e vamos ver, pô, ficar apaixonado no empreendimento, e é isso, e é isso, e deu certo, eu fiquei muito feliz em fazer parte, e saber que, que vocês, né, vão morar no empreendimento, mampeifunado, o mais top hoje que a gente tem no horizontal. Você vê, a T, de conexões, esse relacionamento todo que leva, então, faça contatos. Contato é tudo, meu irmão, hoje é network. quer saber a fórmula do sucesso? Eu vou te perguntar isso, mas eu vou, antes disso, eu vou dar a minha fórmula do sucesso. Primeiro, assiste o podcast, nossa sala, assiste, de verdade, pega os episódios aí, vai criando o link entre eles, porque, cara, o tanto de coisa absurda, de boa, uma qualidade que a gente escuta aqui, que transforma o nosso cotidiano, e a gente conhece um pouquinho do mercado imobiliário, a gente está há 13 anos, eu estou há 10 aqui na empresa, então, se a gente que já vive isso há bastante tempo, aprende diariamente com todo mundo que senta aqui, imagina quem vai assistir, cara, e aí eu, até que, Dani, a gente precisa fazer um corte disso, porque, assim, a qualidade do nosso podcast, essas conversas, o pessoal, essas dicas que você trouxe, cara, não dá para perder isso, o mercado imobiliário precisa ser estudado mesmo. O que eu acho legal, o que eu acho legal, é que ele é corretor e está dizendo isso, outros podcasts que não eram de corretores em si, linkavam com a mesma coisa. absurdo. você consegue ver de outras áreas, outras pessoas de segmentos diferentes mesmo, dizendo as mesmas coisas, ou interligados, é só você ver. Vou criar uma conexão rapidinha, dos nossos podcasts, só para você entender. Só para dar um norte, né? Primeiro, veio o Fábio, falar sobre como surgiu a Imobir Brasil. Por aí, você começa, você vai entender como a nossa empresa surgiu. No segundo, veio o VIT, da NOCA, gestor, gestor lá, gerente comercial. Depois do VIT, está me ajudando aí, Dani? O Renato, para falar sobre contratos imobiliários. O cara é advogado especialista no mercado imobiliário. Fora o fato que, um belo investidor no mercado imobiliário. E também investe no mercado imobiliário. Depois do Renato, adiós. Adiós. Vou confirmar, vamos fazer do jeito certo, eu não tenho vergonha não. Eu vou olhar no YouTube, puxa capivara. Não, não faz sentido. Só para eu criar o link na sua cabeça, e depois eu vou fazer um linkzinho, só para você ver, que todas as nossas conversas, elas se conectam em algum lugar. E é impressionante, como o podcast, não é por querer, a gente segue o roteiro, manda o roteiro para os nossos convidados. Mas cara, não é por querer, só que o mercado imobiliário, ele é tão incrível, que ele conecta as pessoas. Então, qualquer assunto, você vai conseguir trazer para dentro do Rogério Profissional, para o Joãozinho que for assistir, que é padeiro. Cara, você vai conseguir conectar, porque o lance do mercado imobiliário, é se conectar, e é o nema nosso. Sim, e a frase que a gente falou antes, Igor, antes de iniciar aqui, é essa grande frase, pessoas conectam com pessoas. Sim. Então, não tem... Não adianta. Bora, a gente não errou, mas só para a gente acelerar o processo. A Dilson. Perfeito. Corretor de imóveis. Sim, que também é corretor de imóveis. Corretor de imóveis e radialista. Depois veio o Rodrigo. O Rodrigo, que é um amigo, irmãozão meu, personal, de... Desempenho. Head Coach de CrossFit. Não é CrossFit, né? CrossFit é a marca. É, CrossFit é a marca. Cross Training. Cross Training. Cross Training, que ele disse, que é para cuidar da saúde. Não adianta nada você cuidar de todas as áreas e deixar a sua saúde ir para o Beleléu. Você vai embora. Sim. Depois veio meu chefinho, que é o Kaique Rotondo, que é o desenvolvimento aqui. Nosso líder de desenvolvimento. Cara, só... O cara só trabalhou em gigantes empresas e é o nosso líder de desenvolvimento. O podcast dele tem quase mil visualizações. Cara, ele é incrível. Do que a gente aprende, muita coisa tem o dedinho do Kaique. O Igor Sanz. O Igor, que é palestrante, coach, cara, foi uma conversa assim... Você olha para ele, é engraçado, porque ele é um cara que se fala, nossa, que cara estranho, não vou assistir. foi para mim um dos melhores podcasts em relação a crescimento pessoal Igor. Exatamente. Porque eu tinha visão ruim de coach. Eu também. Ele mudou. De verdade. É tipo assim, é igual o que a gente tem de corretor. Tipo, ah, os caras é tudo enganado, quer enganar nós. Picareta, né? Picareta. Nem todos. Deve ter, mas nem todos. Depois viu o Douglas. Aí veio só o Douglas Andrade. É, brabo. o nosso gênio da venda que... Mano, quando eu vi os números dele no Instagram, eu fiquei doente, eu não consegui participar. Cara, muito, fiquei muito chateado, porque eu amo fazer isso aqui. Mas eu fiquei muito chateado, porque eu fiquei gripado, e aí não sabia se era Covid, fiz exame, não saía o resultado assim. Falei, mano, não vou colocar o pessoal em risco, né? Fiquei de boa, torcendo por eles, e foi incrível. Foi mesmo. Esse aí eu vi uns pedaços. Ele é diferente. A dica dele sobre conexão também é brabo. Sim, ele é muito bom. Ele é muito bom, e ele conseguiu acertar. Quando você falou sobre conectar, Rogério, ele fala, ele deu uma dica magistral sobre, cara, você quer vender? Começa a fazer um exercício simples. Começa a conectar com 100 pessoas por semana. 10 de manhã e 10 da tarde. De segunda a quinta. De segunda a sexta. Dá 5, 20 por dia, 100 pessoas. Fala que você é corretor de imóveis. Se você vai no banco, conversa com o cara que está na fila. Você vai abastecer o carro, fala com o frentista. As pessoas precisam saber que você é corretor de imóveis. Não é para você vender. É só para você ser conhecido. Fazer conexões. Esse lance é muito forte, Igor. Porque é o seguinte, inclusive a gente teve uma reunião e até a gente cobra muito, se cobra muito disso. E hoje eu estou conseguindo fazer bastante. Que é esse lance de network. Você precisa estar nos lugares. Quem não é visto não é lembrado, meu irmão. E assim, eu faço questão de carregar a bandeira. Hoje eu visto uma ampeifunada. Eu sou consultor exclusivo da incorporadora. Então, meu irmão, eu respiro isso aqui. Então, eu chego onde eu estou. Se eu estiver trabalhando, eu estou com a máscara da incorporadora. Eu estou uniformizado. Então, e cara, carregar essa marca, carregar essa família, que é tradicionalzíssima, é uma grande responsabilidade. Então, eu respiro isso aí e eu procuro. Estar nos lugares, tentar me enturmar. Olha, turma de tal coisa, eu estou envolvido, vai jogar uma bola. Você sempre está ali, entendeu? É network, se você não se conectar com pessoas, você não vai ser lembrado nunca. E está corretíssimo. Tem que fazer network. E principalmente, o corretor de imóveis, que está lidando com família, com o ser humano, com gente, igual a gente falou. Com sonho. Meu principal produto é gente, tem esse corte do vídeo. Ele falou isso. E para o corretor de imóveis, se ele não se conectar, se ele não fizer o network, esquece, está morto, está morto, cara. Cara, eu acho que é até legal isso aí, que um dos primeiros, acho que um dos grandes erros que eu cometia, que muita gente cometia, é querer falar muito. Você começa a entender um pouquinho, aí você percebe que você não entende nada, é falar, 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 cara, errado, entende as dores do cliente, e cara, deixa o cara falar, entende o que ele precisa, você entendeu as dores do cliente, aí você vai conseguir, proporcionar para ele a melhor experiência, o melhor produto, porque cara, não tem coisa mais frustrante, do que você fazer uma venda, e o cara se frustrar lá na frente, não conseguir pagar, você vendeu algo errado para ele, você não entendeu o que ele queria, você não entendeu o poder aquisitivo, o que ele conseguiria, até onde ele conseguiria chegar, então a partir do momento que você entende as dores, você ouve o cliente, a gente precisa ouvir mais, falar menos, entende, e aí você coloca para ele, as melhores opções, cara, acho que é o grande passo. Entendeu o cliente. Só para pontuar mais uma última coisa, antes de eu te fazer a pergunta, do que é sucesso, que é a forma do sucesso, eu acho que a virada de chave, não que a nossa empresa, graças a Deus, a pandemia veio, e só deixou mais evidente a necessidade do online, então para nós, assim, longe de mim falar que a pandemia foi boa, mas comercialmente, para a nossa empresa, ela trouxe o corretor para nós, então apenas financeiramente, falando só do lado profissional mesmo, a pandemia trouxe o corretor para dentro da Imobo Brasil, então a gente nunca teve perto de correr riscos dentro da pandemia, só que o que me incomodava muito, eu estou na empresa há 10 anos, e ninguém sabia que eu estava na Imobo Brasil, onde você trabalha? Eu trabalho na Imobo Brasil, ah, o que faz lá? Pô, como assim o que faz lá, meu? Aqui na cidade, meus amigos são todos daqui, a nossa sede fica aqui, como é que as pessoas não sabem que a gente está aqui? Eu fiz um levantamento, uns 4 meses atrás com o Kaique, 52 imobiliárias de Prudente são clientes nossos, tem um monte ainda que não é, o cara não pode ter dúvida, Rogério, se o cara é de Prudente, ele não tem que ter dúvida, ele no mínimo tem que testar o nosso sistema, se ele não gostar, beleza, a gente vai atender todo mundo, não tem como, mas o cara não pode ter dúvida, ele tem que vir aqui conhecer a Imobo Brasil. A sede é que o cara poderia vir aqui, conhecer o nosso serviço, conhecer quem a gente é, e eu acho que isso faltava para nós, que foi quando a gente sentou e falou, Fábio, Matheus, vamos botar a cara, vamos conhecer, vamos fazer o cara saber que a gente está aqui em Prudente, que foi quando a gente mudou a nossa estratégia de marketing, regional mesmo, porque no Brasil a gente é muito conhecido, mas regionalmente não, e eu acho que falta muito isso para o corretor, o corretor, ninguém sabe que ele é corretor, eu tenho amigos que eu fui descobrir que eles são corretores de imóveis, agora, esse ano, a gente está em fevereiro, em janeiro, eu descobri que o cara é corretor, quanto tempo? Faz um ano e meio, que bom, ótimo o seu marketing pessoal. nem eu não sei. Cara, e olha assim, faz três anos que eu estou no mercado, e esse é um grande erro que pode acontecer, você não, as pessoas não saberem o que você faz e onde você está, eu procurei tentar ao máximo que as pessoas soubessem onde eu estava, e mesmo assim, cara, vira e mexe, apareciam clientes lá conhecidos, meus com corretores externos, e eu falei, putz, perdi uma. Perdi, e já vi vendas serem feitas, e efetuadas, e tipo, falei, caramba, está faltando de mim, então, e é normal, às vezes a pessoa até ficava meio assim e tal, mas faz parte, então aí, isso eu usava para mim como bagagem, falei, não, eu preciso, as pessoas precisam entender o que eu estou fazendo. É uma cutucada que ajuda a melhorar, né? Cara, foi um grande start que eu tive, e eu comecei a correr o trecho mesmo, e ir nos lugares onde eu conhecia, e olha, estou na incorporadora, porque o pessoal conhece o Rogério da autoescola, que era o último que eu tinha passado, né? A galera mais nova aí, 18, 19 anos, né? Que os clientes eram os pais deles para mim, né? Eu comecei a levar para eles, não, ó, eu não estou na autoescola, eu estou na incorporadora, uma peifunada, e foi linkando e foi dando os negócios. Cara, e é, é muito engraçado, porque a gente vai se formando profissional, eu só trabalhei aqui, assim, eu trabalhei com o Fábio antes, que quando ele criava site para a I7, ele contou no podcast dele, e eu trabalhei com ele antes, só que eu tinha 14 anos, 15 anos, ele me chamou, eu estava, com certeza foi meu pai que falou com ele, cara, tira esse moleque dentro da minha casa, você só quer ficar jogando bola o dia inteiro, ensina ele alguma coisa. E aí, na época, eu trabalhei com o Fábio, acho que eu trabalhei 3, 4 meses só, e ele me ensinou uma coisa, que foi, a primeira coisa que eu aprendi a fazer, no que eu faço hoje, que é cuidar da parte do marketing da empresa, e das criações das nossas mídias, a primeira coisa que eu aprendi, foi cortar no laço poligonal no Photoshop, já falei isso num podcast, foi o Fábio que me ensinou. Eu ficava fazendo isso, da hora que eu chegava, até a hora que eu ia embora, cortando arte, pra ele montar os banners lá, eu falava, mano, como isso aqui é chato, bicho. Que negócio insuportável, de chato de fazer. E continua cortando hoje em dia, mas tudo bem. E hoje eu faço, e eu nunca esqueço, o Fábio, ele foi, eu acho que, um dos incentivadores seus, e pra mim, ele é um, depois do meu pai, é o segundo, o maior incentivador meu, pessoal. o cara que sempre puxa a minha orelha, ele é sempre o primeiro, a puxar a minha orelha. E às vezes a gente tem uns arranca-rabo, pesado. É normal, faz parte, né, do processo. Não existe uma pessoa, que me ensinou mais, profissionalmente, do que ele. E, o Fábio é o dono da Imobo Brasil, assistam o podcast, primeiro episódio, tá aqui, assistindo o podcast com a gente. Escondido, escondido, mas tá aqui. Ele achou que ele ia me deixar nervoso, mas é difícil, hein. Aqui é jogador caro, né. Jogador caro. E, sobre esse negócio de conectar, cara, o Fábio tem uma facilidade, de conectar com as pessoas, e eu aprendo tanto com ele, porque eu tenho um pavio bem curto, assim. E eu tenho feito muito esse papel de gestão da galera, de chamar pra conversar, e tal, gestão da equipe. Porque é diferente, sentar pra conversar com o patrão, assusta. Mas se tem alguém intermediando ali, você se sente mais à vontade. E aí a gente entendeu isso, e mudou. Só que, às vezes eu explodo. Aí o Fábio fala, cara, não é assim. Você não tá resolvendo nada dessa forma. E aí eu paro, reavalio. Hoje de manhã ele deu uma bronca em mim. Fale, cara, você fala pro pessoal e tal. E você? Chegou atrasado, pô? Aí eu falei, eita, nossa, Fábio, mas isso, cara, não importa. Tipo, você é o cara que tá puxando a fila ali, e aí? Aí eu falei, não, você tá certo. Eu vou reavaliar, e a gente vai retomar. Por quê? Porque eu visto a camisa da empresa com orgulho, velho. Eu amo estar aqui no Brasil. Só família, né? A gente é família. A gente brinca. Isso é bom, pô. E o podcast tem esse nome, Nossa Sala, porque a gente sente em casa que, eu brinco com o Daniel, quando você se imaginou na vida que você ia ficar aqui depois do expediente, gravando o podcast até 11 horas da noite, às vezes até 1 hora da manhã, porque a gente fica aqui conversando, tomando uma. A gente não bebe, a gente não bebe, mas o pessoal... Tô ansioso pra isso, hein? Aí a gente fica trocando ideia, e no outro dia a gente quer estar aqui cedo pra falar sobre o episódio que a gente gravou no dia, pra conversar com o pessoal, pra contar. Cara, eu fiz uma postagem hoje no Instagram sobre... E por que eu tô falando isso? Cara, é relação. É construção. A gente tá consolidado no mercado? A gente tá. Porque a gente tá consolidado aqui dentro. A gente, antes de olhar pro corretor, a gente olha pra nós. E o corretor precisa fazer isso. Ele precisa construir relacionamento pra depois querer fazer a venda. Eu vejo... Eu fui muito... Eu tô procurando um imóvel pra lugar com a minha noiva queridinha. Que gostoso. Fala o nome dela. Fala o nome dela. Uma Beatriz. Maravilhosa. Te amo. E, cara, eu fui muito, muito maltratado. Tipo, os corretores... Eu fui em algumas imobiliárias. Acho que nenhuma era cliente nosso, porque nenhuma tinha o imóvel no formato que a gente queria. E, cara, o corretor é muito despreparado, Rogério. E eu te trouxe aqui porque o mercado precisa aprender. Cara, ô Igor, já te cortando um pouco, mas é só pegar esse gancho que você falou. É por isso, cara. Infelizmente, tem muita gente despreparada. Não que eu seja o cara mais preparado. Mas, olha, se você hoje... Se o cara entrar para ser corretor imobiliário hoje e achar que ele vai tirar pedido de coca, meu irmão, ele está enganado. Ele está enganado. Porque você foi procurar um imóvel para alocação, o nosso é só venda, a incorporadora só mexe com venda. Sim. Mas eu vejo muito isso. E eu vejo muitas pessoas, principalmente alguns parceiros da incorporadora, que são donos das imobiliárias, e eles passam para a gente. Tem gente, muita gente ruim no mercado, não por nada. Porque o cara acha que ele vai entrar e ele vai vender, ele não vai tirar pedido de coca. Porque antes de você procurar um imóvel, se marcar, não vou falar bobeira, você está muito mais preparado do que o corretor que estava do outro lado para te atender. Você sabia mais de imóvel com ele. E o cara, que ele não se preparar, o cliente vai chegar na frente dele e vai engolir ele. Você vai passar vergonha. Por mais que... Cara, por isso que todos os dias eu acordo, eu chego na incorporadora, a primeira coisa é que eu agradeço. Agradeço a Deus por abrir o olho mais um dia e ter a oportunidade de fazer o que eu gosto. porque tem uma frase que é até clichê falar, mas assim, e eu faço, tá? Faça o que você ame. Você nunca vai trabalhar um dia sequer na sua vida. E eu faço o que eu amo. Então, eu não acordo para trabalhar. Eu acordo para fazer o que eu gosto. E eu sou bem remunerado pelo que eu gosto de fazer. Então, não adianta você achar que você vai chegar e você vai vender. Primeiro, meu irmão, se você não se preparar, se você não estiver preparado, não entre. Por quê? Vão ser duas coisas. Você vai se frustrar o corretor. Você vai se frustrar. Pô, o cara vende, o cara é assim, porque as pessoas falam, pô, o mercado imobiliário está pandemia para a gente. Estouro, o mercado imobiliário estourou. Muita gente que tinha aplicações e investimentos, o cara foi para o mercado imobiliário. O cara, palpável segurança, entendeu? É supervalorização, o dinheiro do cara não rendendo nada e o nego perdendo dinheiro em bolsa e tal. Mercado, o nosso mercado, explodiu. Peraí, vou virar corretor, vou virar corretor, vou vender. E o que acontece? Ele se frustra e ele frustra o cliente lá do outro lado. Entendeu? Então, cara, eu tento todo dia aprender um pouco com meus parceiros. A gente também é uma família lá dentro do nosso time comercial. É uma família, cara. É gostoso trabalhar. O ambiente é bom. e de pessoas boas que não tem competição entre a gente. A gente torce um pelo outro. Então, a grande chave, Igor, é o cara entender que para ele ser corretor, um consultor imobiliário, ele vai trabalhar com dois públicos. O investidor, que o cara tem que saber de número, então ele tem que estar preparado para passar número. O cara quer saber de número, e mais nada. Que é o principal para ele, que é o que ele está ali buscando. Sim. É rentabilidade. É rentabilidade. E a grande... a maioria quer o cliente final. Aquele que é o sonho. E cara, você mexer com o sonho de alguém, é mexer no íntimo, na família. São coisas que são palpáveis. você tem que estar preparado. Então, meu irmão, se você for entrar para o mercado imobiliário e você não se preparar, você vai se frustrar grandiosamente. Eu já vi pessoas entrando até onde eu trabalho e saindo. Porque não consegue... ou às vezes tem pressa e nada na pressa. É tudo umas etapas. Como eu falei para você, graças a Deus, eu tive uma boa... Bagagem. Uma boa bagagem lá atrás e assim. E quando eu entrei no mercado, as coisas foram acontecendo para mim um pouco mais rápido. Então, as coisas foram se encaixando e foram dando certo. Eu fui aprendendo mais e foi indo. Mas sem imediatismo, né? Que normalmente o que se começa agora, acho que vai... tudo começar rápido, é uma bola de neve, já vai vender cinco imóveis. Não. Não se iluda que não é assim. Primeira coisa, aprende bastante. Esteja aberto a aprender, a ouvir, cara. E como eu gosto de estar perto de pessoas que me agregam assim, principalmente no mercado. Chega um, chega outro lá, eu converso, troco ideia com donos de imobiliárias, com os próprios... Eu falo até... Às vezes a gente tem muitas reuniões, muitas a gente tem essa semana. Nós tivemos três dias seguidos, amanhã nós vamos ter outra. Até num curso que a gente faz, um curso de vendas, a incorporadora, ela investe muito. Nós fizemos um curso de um ano de vendas, um curso muito bom, e nós entramos em mais um de mais um ano. Então a gente assiste as aulas e amanhã a gente tem um bate-papo de manhã sobre essas duas aulas. E é uma bagagem muito grande que a gente... Então, o grande lance, para tudo que a gente faz na vida, principalmente para o imóvel, é se preparar. Esteja preparado e estude o mercado que você vai entrar. É o mercado imobiliário, estude o mercado. Ele não é só vender uma casa, um apartamento ou um terreno. Cara, você tem que saber muito lá atrás. Primeiro é ouvir o cliente, é o principal. Que aula! É... É, mas, pelo amor de Deus, estou aprendendo junto com vocês. Cara, e é... É impressionante, Rogério, dessa história que eu contei para você, que eu fui, entre as muito mal... Não fui achincalhado, nada disso, mas eu me senti tão sozinho, assim, que, cara, eu não conheço nada. Eu nunca aluguei um imóvel. É o meu primeiro contato como cliente do mercado imobiliário. Eu tive alguns investimentos, terrenos, essas coisas, que meu pai que fez para mim. E aí, esse... Nesse momento, eu precisava de assistência. E aí, a gente chegou na imobiliária. Ah, peraí. Aí o corretor levou a gente na casa. Primeiro a gente estava vendo a casa, né? A gente chegou. Ah, fica à vontade. Abriu o portão, a gente entrou. Aí fala assim, aqui é a sala, aqui é o quintal, aqui é... Ele não entrou comigo. Ele ficou lá fora, no portão. Juro, juro. A gente entrou, olhou a casa, na hora que a gente saiu, ele olhou, tá visto? A minha vontade, Rogério, era de mandar ele... Bastar, né? Primeiro que eu não sou cego, claro que tá visto. Ô, amigão. E aí eu falei, sabia. Moro, aqui não dá. Eu não quero fechar com esse cara. A gente arruma outro cara, a gente vai atrás do proprietário, e eu acho isso muito errado, ir atrás do proprietário. eu não aconselho, mas eu fui tão mal atendido, que eu falei, cara, com esse cara eu não compro. Nem se a casa fosse maravilhosa. Nem se a casa... Se ele quisesse me dar a casa, Rogério, eu não queria. Não, você não vai pagar nada, você pode morar aqui de graça. Eu não quero mais, cara. O cara te frustrou, entendeu? Isso aí, até tem um leve gancho de uma venda que eu fiz pra um cliente, que ele chegou na incorporadora, era um cliente de lead, e eu liguei pra ele e tal, e ele foi no mesmo dia lá, e eu já tenho isso desde quando eu trabalhei em tudo. Nunca avalie uma pessoa por aparência, porque você não sabe de nada dela, da história dela, quem é ela, o que ela tem, o que ela não tem. Mesmo que aparente ser, né, uma pessoa que não tem um... Não importa como ele chega vestido, você não sabe, né. Chegou lá um cliente, comecei a atender ele, ele gostou do empreendimento nosso na planta e tal, ele pegou e falou assim, você vai estar aqui perto das seis, eu vou trazer minha esposa aqui pra ver. Foi uma das venda mais rápida que eu fiz. Ele veio, passei tudo como funcionava, apresentei apartamento decorado, toda uma infraestrutura, muita gente também não conhece a central de vendas da incorporadora, fica na Padre João Gótes, ali na rua do seminário, a gente tem todos os apartamentos decorados lá, perto do ano. Você quer ruim de localização? Não, é o pior que eu sei onde é o seminário. Sim, é na rua, você tem cara de padre, eu acho que você fez seminário. Ali a gente tem uma estrutura muito grande, a nossa estrutura comercial ali é grande, você vê em grandes centros, Londrina que a gente tem como referência, tem algumas incorporadoras, e assim, eu apresentei pra ele, ele trouxe a esposa, no outro dia eles fecharam. E fazer parte daquilo, eu lembro até hoje o cara, o dia que eles assinaram o contrato, eles eram bem vestidos, bem arrumados, não que eles estavam mal vestidos, perdão, eles eram, sabe, preparados pro dia. Como se fosse uma festa, uma coisa importante. Eles vieram, eles assinaram o contrato, cara, como eu fiquei feliz, isso, o dinheiro, a remuneração, ela faz parte, mas não tem coisa mais gratificante o cara virar pra você, falar, cara, obrigado, mano. Ele virou pra mim, ele falou assim, ó, fazia, e cara, o cara tinha uma entradaça, o dinheiro da vida, o cara juntou uma grana, o cara, ele é funcionário, ele trabalha na prefeitura, tal, concursado, e assim, uma remuneração muito alta, ele tinha uma remuneração boa, ele e a esposa junto, mas ele tinha uma boa entrada, ele juntou essa grana anos da vida dele. E aí o cara pegou e falou assim, cara, eu tô muito feliz, todos os lugares que eu fui ver, apartamento, ninguém me deu atenção que você me deu, cara, e eu tenho certeza que eu fiz o melhor negócio. Cara, esses caras, nós estouramos champanhe, a gente entrou num apartamento decorado, eles brindaram, cara, e assim, e a sensação, o prazer que me deu de ouvir, algumas vezes eu ouvi isso de clientes falarem, cara, parabéns, eu comprei muito, foi por causa do seu trabalho, você conseguiu, tipo, chegar aonde a gente queria, e isso é muito gratificante, cara, não tem coisa melhor, eu falo, a remuneração, ela faz parte, né, você não, ela tem que ser, ela tem que vir em paralelo, mas a realização pessoal de você, tá fazendo o que você gosta, e as pessoas falarem pra você, pô, obrigado, cara, você fez a diferença aqui pra gente poder, isso é muito bom. Isso é ótimo, né, porque acaba renovando o sangue, além do fato de você não ir dormir com a consciência, apesar de ter passado a perna em alguém, você não vai fazer isso, você vai dormir feliz, porque você realizou o sonho de uma pessoa, e outro ponto que eu acho que todo mundo esquece, que ele ficou muito feliz disso com você, e certeza que ele vai falar pra você, pra outras pessoas. Com certeza, e a gente vive de indicações, né, é um cliente que, com certeza, que nem no seu caso, você se frustrou, com certeza, não sei onde você foi, você não indica nem o corretor, e às vezes até a imobiliária acaba, às vezes a imobiliária acaba pagando o preço de um cara que não tá preparado. O que aconteceu é que ele acabou falando o nome da pessoa pra mim, pra eu não ir, é essa indicação que acontece. É igual, aqui vocês trabalham no mercado, você falou assim, tem gente da cidade de Prudente que não conhece, mas nacionalmente a Imob Brasil é muito conhecida, mas sim, você tem que ter um time muito redondo, porque se você tivesse, é que nem uma laranja podre, infelizmente ela, o nome que vocês carregam é Imob Brasil, então não é o Igor que é ruim, o Dani que é, que foi o Imob Brasil não presta, você é louco, então, a gente tem que ter muito zelo, né, e por isso que a gente tem que se preparar, a gente tem que se preparar, cara, eu quero fazer uma pergunta, só sei que talvez você ia fazer, juntando tudo isso, se existir uma fórmula do sucesso de vender, qual seria? Juntando tudo isso que a gente falou pra dar essa marra. É a minha pergunta. Cara, a fórmula, eu acho assim, venda, eu não sei se é uma matemática exata, ou se ela não é exata, venda é mais além do que isso, por isso que eu falo que não existe fórmula, existe preparação, se o Cristiano Ronaldo é o que ele é hoje, é porque ele é um cara muito bom, um cara fora da curva, mas ele se prepara muito, né, então, eu acho que a grande fórmula, meu irmão, às vezes, assim, tem gente que fala assim, pô, você tem o dom pra venda, às vezes eu tenho, eu consigo ter, é uma aptidão pra venda, às vezes por ser comunicativo, e desenvolvido, e me relacionar com as pessoas, facilita, mas eu acho que a grande, Daniel, a grande fórmula pra venda aí, cara, é preparação, se você se propõe a fazer, se propõe a fazer um negócio, se prepare pra ele, porque, hoje, em qualquer coisa que você faça, nós estamos falando do mercado imobiliário, hoje, meu irmão, se eu não me preparar, pra esse mercado, eu não estiver pronto, em todos, e assim, é como eu falei pra você, e cada, quando eu acho que eu cheguei num patamar, que eu acho que eu tô preparado, eu não sei nada, então, é sempre estar buscando, então, acho que a fórmula do sucesso pra você, se dá bem no que você faz, se dá bem como consultor imobiliário, é preparação, hoje, não tem nenhum cliente, que ele chega em você despreparado, o cara já rodou mercado, e se engana, o cara achar que o cliente só tá com você, vai tá com você e tá com outros, e vai se dar bem, vai fechar, vai assinar a proposta e o contrato, aí que ele estiver mais preparado. Eu não lembro onde foi que eu vi a estatística, mas a gente tava conversando num podcast, aí eu também não vou lembrar qual, porque a gente fala com tanta gente, graças a Deus, que, é, o dado era estatístico, era de um, de um órgão muito conceituado, falando sobre venda do, do mercado imobiliário, e 71% das vendas, elas tem relação direta com a abordagem do corretor, 71%, com a primeira abordagem, então, cara, se você não estiver preparado, o cara vai te engolir, o seu cliente, e o mercado junto, então, acho que faz muito sentido isso que você falou, não existe a fórmula do sucesso, e eu concordo, era uma pergunta, porque eu queria ouvir isso de você, eu tinha certeza que ia responder dessa forma, porque a gente tinha conversado anteriormente em off, e realmente, a gente também aqui não acredita que ela exista, mas a gente acredita muito que a preparação, preparação, não existe a fórmula, mas esse lance da preparação, e a venda, ela se constitui de etapas, e a partir do momento que você pula uma etapa, você, pode ser, uma grande chance de você não se dar bem, você tem nesse lance da etapa das vendas, abordagem, sabe, escutar o cliente, são as primeiras coisas, o primeiro contato que você faz com o cara é visual, então, você tem que estar bem, o vendedor tem que estar bem, independente do que você passa pessoalmente, você tem que estar bem, sorriso no rosto, e aí, tocar o lugar. É aquela conexão inicial, se você não criar. É conectar, hoje tem muitas palavras, muito coach usa, conexão, rapport, você tem que ter o rapport, o rapport é aquela troca, você já chegou, primeiro deixa o cara em casa, não fala de venda, o cara quando chega na central de vendas lá, eu não falo de vendas com ele, eu vou tomar um café, vamos tomar uma água, vamos tomar uma tuba aí no funado, e tal, a gente sente, e aí a gente, faz parte da história, a incorporadora e a bebida são separadas, mas faz parte da família, então a gente traz um pouco, e ali, numa ocasião ali mais descontraída, você começa, porque a partir do momento que o cara, você desarma o cliente, você consegue entrar um pouco mais. É sobre isso, sobre desarmar o cliente, acho que você matou a charada, porque igual um cara que, o corretor que vai vender, vender não né, que vai me ajudar a alugar, ainda não decidimos onde a gente vai, vai morar, justamente por conta dessas situações, a gente não se sentiu confortável, e a vontade de alugar com ninguém, porque, ah, você é chato pra caramba, você é extremamente, é, exigente, exigente, cara, não, é por isso que, é por isso que a gente tem que bater um papo já já, daqui a pouco, cara, eu não sou, porque alugar, eu vou te proporcionar uma outra situação, né gente, a gente pode conversar, offline, tudo é gatilho né, sim, mas cara, se coloca no meu lugar, ninguém me ouviu, sim, e é assim, ninguém sabe, na verdade, não sabe porque eu não quis saber, eu tava com a camiseta da Imob Brasil, eu fui no meu horário de almoço, é, a maioria dos dias eu tô com o uniforme da empresa, na quinta-feira, na terça, na quarta, geralmente eu venho porque a gente grava vídeo, cara, muito provavelmente eu tava com a camiseta da empresa, mas o cara achou que você era um concorrente, Imob Brasil, é uma imobiliária, cara, mas como Rogério, não tem como bicho, tipo assim, beleza, os motivos, infelizmente, não me interessam, eu sou cliente, quando o cara liga e fala aqui com a gente, se algum, alguma etapa pequena do nosso atendimento sai fora da curva, a hora que acaba, atendimento, eu sou o primeiro a falar, cara, você abordou o cara errado, quando eu faço errado, alguém fala pra mim, cara, acho que você abordou errado, a gente tá o tempo inteiro se cobrando, a gente, quer a melhoria, então quando eu vou, quando eu sou cliente na situação, o mínimo que eu espero é isso, e eu acho que fica de conselho, pro corretor, que não faz isso, cara, mostra que você tá interessado, tipo, eu, eu sou um lead extremamente quente, eu preciso desse apartamento, pra, no máximo daqui dois meses, dois meses nada, dois meses era quando começou o ano, pra um mês, pra março, o cara, ele perdeu uma venda, esse corretor, uma venda não, perdão, uma alocação, ele perdeu, perdeu porque eu não vou alugar, não adianta, ele pode me oferecer o que ele quiser, igual eu falei, pode me oferecer de graça, eu não vou pegar, e, eu tenho certeza que isso acontece com muita gente, o Ricardo, mais uma vez citando o Ricardo Martins, da live dele, das aulas que ele trouxe, os dados que ele traz, cara, são assustadores, eu fiquei feliz com duas coisas, primeiro, nosso marketing, a nossa linguagem, tá no caminho certo, a gente entende a dor do nosso cliente, a gente tenta ajudar, e segundo, tem muito corretor desinformado, o nosso trabalho, ele vai ser muito necessário, se o cara já tivesse, não, o CRM, ele fica pra depois, o cara tá tão bom, que ele fica pra depois, que o CRM vai ficar pra depois, não, o cara é muito ruim, ele precisa do nosso CRM, e mesmo o cara que é bom, ele precisa, porque se você confiar só na sua cabeça, não vai, nós temos um CRM muito, muito bom dentro da incorporadora, e a gente é muito cobrado disso diariamente, de alimentar, e assim, é verdade, por mais que você, seja bom naquilo que você faz, ou acho que seja, se você não alimentar ali, você não vai, você pode ter até uma taxa de conversão muito boa, mas ela não vai chegar nem perto do que você pode chegar, sim, então é alimentar, é assim, é algo que eu venho trabalhando em mim, porque assim, eu sou um cara, dentro dos treinamentos, que a gente faz, tem muito perfil, a gente estuda abordagem, o perfil do cliente, cara, para eu poder falar a mesma língua, eu sou um cara totalmente expressivo, né, tem um cara paradigmático, tem um cara fável, né, tem um analítico, então tem vários perfis do cliente, você tem que entender, para você poder falar na linguagem, tem aquele cara que é curto e grosso, o cara, mas quanto custa? Você fala, mas quanto custa? Não dá tempo de você mostrar o valor, apresentar a proposta de valor, o cara quer saber preço, e cara, é difícil você ir para o preço sem apresentar a proposta de valor, você vai falar um preço, o cara fala, não é caro, ele nem conhece o valor, entendeu? Então, tipo, isso faz muito sentido. Só juntando, o Igor comentou sobre isso, de entender o perfil das pessoas. O Igor falou sobre isso, o Igor Sanches, que eu falei, cara, o podcast do coach, que ninguém dá muito valor, cara, o que ele falou sobre, é, crescimento pessoal, quando você precisa se conhecer, e gera, toda, 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 a conexão que você vai gerar com a pessoa, se você não estiver bem, Rogério, você não vai conectar com ninguém, cara. Então, primeiro, você tem que investir no seu autoconhecimento. Foi quando eu comecei a fazer terapia, e me conhecer, que eu comecei a me conectar de verdade com as pessoas dentro da empresa. Eu tinha um bloqueio muito grande, em relação a me conectar, porque eu achava que o tempo todo, era uma competição. Eu sempre fui competitivo, extremamente competitivo, a gente brinca na sua nuca, eu não perco para ninguém, e se eu perco, eu fico bravo. Já está ficando competitivo. Se você quiser em off, ele já já se vai ver. Depois você vai ver, só não comenta. Estou brincando, perde de todo mundo. cara, eu não gosto de perder, então para mim era muito esse sentimento, eu tenho que ser o melhor. E aí, quando você começa a se conhecer, você fala, cara, eu realmente preciso ser o melhor, para mim, o melhor meu. Não precisa ser melhor que o Daniel, precisa ser melhor que o Rogério. Amanhã precisa ser melhor que eu fui ontem. ser melhor do que eu fui hoje. É, hoje, né? Ontem, sim. E hoje, eu estava conversando com o Daniel em off, falei, Daniel, eu sei o que está acontecendo com o meu cérebro. Cara, eu estava com a dificuldade de lembrar informações básicas, assim, conversando, para citar alguma coisa para ele, Daniel, ontem eu falei tal coisa, tal coisa, o que eu ia falar mesmo? Que palavra é? O dia todo nisso. O dia todo. Eu falei, cara, o podcast vai ser um desastre. Eu falei, Daniel, eu não vou conseguir fazer, ele vai, calma, você vai sim, calma. Aí eu saí, fui, respirei, tomei uma água, aí fui lá comprar as nossas comidinhas, a bebidinha para a gente, depois do podcast, e aí eu voltei, cara. A hora que você chegou, a gente começou a conversar, aí meu cérebro parece que ligou. Falei, cara, graças a Deus. Falei para você? Você ia tomar? Que bom. Que bom. Só que, a chave de tudo isso é, para você se conectar com as pessoas, você precisa se conectar com você primeiro. Sim. E a gente bate muito nessa tecla. Essa semana eu fiz uma reunião com o Daniel, sobre, sobre função, o que o Daniel faz na empresa. A gente fez com todos os funcionários, né? Aí eu fiz com o Dani, e aí ele falando e tal, falei, Dani, o que você menos gosta de fazer? Ah, não sei. Falei, não, você precisa pensar, a gente precisa marcar. Aí ele foi, falou, falei, o que você mais gosta de fazer? Aí ele falou, cara, eu gosto muito de desenvolver, de cuidar da parte de personalização, personalização dos clientes. Falei, sério, cara, que massa e tal. Falei, cara, mas tem mais um negócio que eu gosto muito de fazer. Aí eu falei, ah, o que? Falar no telefone com o cara. Falei, Daniel, para, mano. Ninguém gosta de falar no telefone com o cliente. Ele falou, cara, eu gosto, eu gosto mesmo. e aí, a gente está com um projeto novo, que falar, não sei se sabe, vai ficar, mas qualquer coisa a gente corta. Qualquer coisa a gente corta. Que é o CS, do Customer Success, tipo, do sucesso do cliente. Porra, você pegou seu pai falando em inglês, Que é, pelo amor de Deus, é você e o Eremar só. A gente está desenvolvendo isso, e o Daniel falou, cara, eu tenho muito interesse para essa área. Como que é o nome da palavra? Esqueci. Customer Success. Caraca, deu até um prazer, arrepiou. Success. Aqui é Iazid, rapaz. Nove anos de Iazid. Puta que, né? Não me engano. Mas é verdade. Só que, cara, quando ele me falou isso, eu falei, cara, faz sentido com você, Daniel. A hora que a gente estava montando a planilha dele, eu falei, cara, faz sentido. Você realmente gosta muito de conectar com as pessoas, e é impressionante que toda essa conexão que a gente conseguiu gerar, ele descobriu que ele ia ser bom falando no telefone com o cliente, numa dessas conversas de estudar, estudar, a gente tentando um ajudar o outro de se estudar. Porque a gente começou a pegar os nossos colaboradores todos e distribuir. Cara, ah, eu não gosto muito de atender telefone? Tá bom, você fica na terceira escala de atender telefone, você vai responder a caixa de entrada de e-mail. E, cara, isso deu uma alavancada no nosso atendimento em relação à agilidade. Os colaboradores, né? Porque o cara faz o que ele gosta. E aí, você falando sobre o corretor de imóveis, aqui para nós também faz sentido que a gente pegou a capacidade de cada um, o que cada um gosta de fazer e colocou no lugar certo. Cara, quando eu fui para a área de marketing, de criação de arte, essas coisas, eu me encontrei, cara. Eu me encontrei. Falei, mano, é isso que eu nasci para fazer. Eu vou fazer o que eu puder. E, tipo, hoje, às vezes, a gente fica até mais tarde conversando, brincando, trabalhando, e não pesa. É que, na verdade, volta naquilo lá, você não está trabalhando. Você está falando o que você gosta. É sobre isso. Entendeu? Então, a partir do momento que você faz o que você gosta, meu irmão, você não trabalha mais. Você é remunerado para fazer aquilo que você gosta e está tudo certo. É, sobre pessoas, antes de qualquer coisa, sobre pessoas. Porque eu, por algum tempo, fiquei aqui até mais tarde da empresa, mas eu ficava sozinho. Ah, e você está falando isso para se promover? Não, cara, não estou. Estou falando que é a realidade. E era legal porque eu já gostava de ficar fazendo minhas coisas, às vezes deixando as coisas organizadas para o outro dia para não ser uma correria, porque eu odeio correria, cara, eu não rendo na correria, não rendo. Então, eu preciso me organizar. Eu não sou organizado, mas é impressionante o quanto eu preciso me organizar para as coisas fluirem no dia. Você se adapta bem nisso, né? E aí os meninos chegaram, o Daniel, o Hugo, que ajuda aqui no podcast, o Marlin, que é sempre mais ou menos a mesma equipe que a gente fica no podcast. Às vezes as outras pessoas vêm, ajudam, e a gente fica trocando uma ideia e trabalhando. E, cara, como rende mais quando eles estão aqui? Quando eles não estão, eu rendo. Normal. Eu faço o padrão. Quando eles estão, a gente conversa, eu falo, cara, como que eu dei conta de fazer mais do que eu faço quando eu estou sozinho com eles aqui sendo que a gente falou um monte de abobrinha? E aí no outro dia, eu falo, mano, eu vou enjoar a mora dos caras. Não é possível, a gente não vai ter tanto assunto. Aí no outro dia, alguém fala um negócio, a gente começa a desenrolar e vai, 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 Mas é abobrinhas conceituais, tem um tempero gostoso aí no meio. Tem abobrinha que é abobrinha mesmo, entendeu? Tem que ter, faz parte. Faz parte. E o Fábio fala um negócio, todo convidado que vem no podcast, o Fábio faz, quando ele consegue, ele vem a maioria. Ele faz questão de vir, tomar uma com o cara, conversar, ele fala, cara, é isso, isso é mais valioso do que o momento que vocês ficam gravando ali. E, cara, eu não valorizava muito isso. Fala, vai, Fábio, para de falar bobeira, cara, mas Rogério, é tanta informação que a gente troca, tanta coisa que, quando a câmera desliga, a gente pode falar, porque, infelizmente, é, a gente vê muito hater rebentando, 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 rebentando o tempo inteiro na internet. É claro, tem coisas que você não pode falar mesmo, mas algumas coisas são tão bobas que o povo parece procurando o culpado para colocar. E aí, a gente às vezes fica meio receoso de falar alguma coisa, e quando desliga a câmera, o convidado, ele fala algumas coisas que a gente dá risada e conta casos da vida que não dá para falar, às vezes, na frente da câmera. E essa troca, nada, 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 nada vai pagar. Sim, não paga. E, assim, eu falo um negócio para você, esse lance de, que a gente até fala depois das câmeras, falando de negócio, vários negócios, muitos negócios acontecem em off, acontecem na ocasião informal. Já vários negócios surgiram para mim informalmente, meu irmão, numa conversa, tomando uma cervejinha, porque isso tudo faz parte do network, então, não pense você que você, no seu momento informal, você tem que estar pronto também, porque dali pode surgir um gatilho para o negócio. Eu sou um cara ligado a negócio, eu não gosto de ser um, você não pode ser um cara chato. Eu estou aqui numa roda, a gente vai jogar bola, ou, não, eu trabalho na mampeia, nada, tal, não, as pessoas vão saber que eu sou de lá, sim, só que eu não vou estar falando a todo momento, mas a primeira oportunidade que eu tiver, se a pessoa fizer uma pergunta, ali, cara, um abraço. Não te deu a abertura? É que nem você falou aí, eu acho que você tem, eu não sei qual que é a sua dor aí, a sua pressa de querer e o porquê você quer alugar um imóvel tanto a curto prazo. Eu falei pra você, a gente não mexe com locação, mas nós temos empreendimentos nossos, que são de investidores apartamentos que eu tenho pronto pra poder te oferecer isso também. Pensando já lá na frente, por que não você adquirir um imóvel seu, você, Igor, com a sua noiva, sua namorada, não sei, pensar em vocês, vocês, peraí, peraí, meu pai já fez alguns investimentos, pra mim e tal, é nosso, é pra mim e tal, seu pai, pô, gratidão total, infinita a ele, mas e o Igor? Pensar, peraí, vamos analisar, juntar vocês, acho que eu já conversei com a sua noiva já há um tempo atrás sobre alguns empreendimentos nossos, mais de analisar, por que não? Porque essa prece, pô, vocês já estão no que, não sei se vocês pensam em noiva, ou já juntar, mas assim, ver algumas opções até prontas, que às vezes daria pra você entrar e já ter o seu imóvel adquirido por vocês, sabe assim, o gosto é diferente, o sabor é outro. E off a gente conversa. Só interessante, quem viu isso, já teve uma aulinha de venda, vendeu sem vender, viu gente, tá aí ó, pega essa dica. Ao vivo, aula de vendas ao vivo. Ao vivo, querendo vender aqui, vai sobrar pra assinar uma proposta, já já, eu tenho ela aqui digital, viu? E aí Rogério, conversa muito boa, só que não dá pra ficar cinco horas aqui conversando, que a gente tem que comer, você quer tomar uma, que eu já sei, já tô vendo só o box fumando aqui. Tá, de cantinho, né? E, cara, eu queria saber, assim, se você tivesse que falar, cara, como o mercado imobiliário te mudou, tipo, o que mais mudou em você desde que você entrou pro mercado imobiliário? Cara, as pessoas que me conhecem, né, foi nítido a mudança, assim, pra minha vida, eu tinha um pouco esquecido de mim, muitos e muitos anos, vivendo a sombra de uma realidade que não era minha, de viver uma vida que não era minha, e o mercado imobiliário, ele trouxe o Rogério de volta, sabe, o Rogério que eu sempre fui, de hoje, de eu conseguir fazer as minhas coisas, eu, eu consigo ter as minhas coisas, eu consigo, eu quero uma coisa, eu vou lá e faço, hoje, eu comprei o meu imóvel, liberdade, então, ele me trouxe uma liberdade financeira que, assim, lógico, a gente, é, tem que ter muito pé no chão com aquilo que a gente vive, que nem sempre, né, mês a mês, é um mês fazendo o outro, meses bons, meses que não são muito bons, você tem aquele controle em saber que você precisa, é, ter uma, uma regularidade e um controle na vida financeira, mas, assim, eu falo assim, o mercado imobiliário, ele me, me trouxe mais esse lance da, da, da venda, de poder, é, melhorar o Rogério como pessoa, por, por ver, a realização do outro, entendeu? Então eu, eu vejo que cada dia eu melhoro como pessoa em venda a realização do outro, principalmente aquele cliente final, aquele que, que compra o, o imóvel dos sonhos dele, aquele, aquele cara que, que almejou aquilo pra vida dele. E, e financeiramente também, ele, o mercado imobiliário, ele me trouxe, ou, uma, uma realidade um pouco diferente da que eu vivia, eu, né, sozinho, podendo proporcionar muito, algumas coisas, tanto pra mim, pros meus filhos, né, pras pessoas que, que eu gosto. Não são muitos, mas pra mim tem um valor, é, o valor emocional e o valor muito grande. Continuando nisso, eu, talvez apostaria, mas qual que foi a sua maior realização profissional no mercado imobiliário? Seria essa felicidade dos sonhos, igual aquele exemplo que você deu antes, ou seria outro motivo? Sim, não, foi a realidade, é, essa, essa, essa parada do sonho. Porque, cara, eu, o dia que eu me vi assinando o contrato da minha casa, cara, então, curto, eu tenho três meses de, três meses, perdão, três anos de mercado. E as coisas aconteceram pra mim tudo muito rápido. E, aí, conversando com algumas pessoas, e aí, eu, eu penso, pô, Deus é maravilhoso na minha vida. Aí, muitas pessoas falaram, Deus, com certeza, é, mas tem muito do, 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 do seu empenho, do seu esforço, da sua dedicação, e, cara, o que, o que mais me realizou, foi o dia, eu, sem brincadeira, eu fiquei meio em, em estado, meio de, 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 falar caramba, é verdade, eu assinando aquele contrato ali, passando um filme na minha cabeça, foram duas cenas que eu não esqueço, o dia que eu tava assinando, o dia que eu, eu não contei pros meus filhos, e aí eu fiz toda a parte de, de, de decoração da casa, deixei ela do jeitinho, e isso aí fiquei, muitas pessoas falam, pô, como você conseguiu, eu fiquei 40 dias, que eu já tinha, né, negociado, tava com a parte planejada, ia as coisas montando e tal, 40 dias, e o dia que eu, eles abriram aquela porta, que eu parei o carro na garagem, que eles abriram a porta, e vi a reação deles pra mim, cara, impagável, zerei a vida, zerei a vida, meu irmão, caraca, quero fazer isso um dia, cara, é muito bom, eu também, pra quem tinha o sonho, de, eu não pude proporcionar isso pra minha mãe, que ela, né, eu perdi minha mãe há muito tempo, e eu, pô, eu queria, minha mãe falava, eu queria ter uma máquina de lavar, meu senhor, dar uma máquina de lavar pra minha mãe, eu não tive a oportunidade, porque ela se foi há muito tempo, né, eu não tinha nem começado a trabalhar, assim, a minha vida profissional, né, era novo, mas poder proporcionar isso, ver, eu sei que eu proporcionei pra mim, pra eles, mas ver o rostinho deles de, de, poxa, né, que legal, que bonito, é, 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 é muito bacana. Cara, né, linkando tudo isso, eu queria que você definisse, pra você, pro Rogério, e aí, deixa o Rogério consultor, pede licença pra ele, pro Rogério Dutra, o que que é sucesso? Como você definiria sucesso? Cara, eu acho que eu acabei de, de, acabei até estartando isso aí, é, sucesso, pra mim, é, poder fazer aquilo que, que eu gosto, e, principalmente, proporcionar pros, pros meus, pros meus filhos, algo, que, que é impagável, sabe, o sorriso no rosto deles, de uma realização minha, o orgulho de ver, o orgulho, eu ganhei duas premiações na incorporadora, eu ganhei um iPhone, um semestre, ganhei um Apple Watch, e assim, e ver, assim, são, são coisas pequenas, que, que definem o sucesso, é, é o que, é simplesmente chegar em casa, cara, eles olharem pra você, assim, com aquele olhar, sabe, de, de, admiração, é, eles olharem, eu senti no olhar deles, essa admiração, é, e eu poder proporcionar algumas coisas pra eles, que, antes eu não podia, eu não podia, né, e, coisas que meu pai não proporcionou pra mim, e eu, poder fazer isso pra eles, pra mim, define o sucesso grandiosamente. Perfeito. Sucesso, basicamente, então, família, digamos assim. Família, pra mim, é família total. Perfeito, cara. E aí, Dani? O que? Tem mais alguma pergunta pro Rogério aí? Não, pior que ele matou todas as minhas, porque, cara, assim, antes de, a gente chegar no final do podcast, a gente faz uma pergunta matadora, mas é brincadeira, é uma pergunta totalmente tranquila, só que, antes de fazer ela, eu queria pedir pra você, Rogério, você tem, três anos de mercado, mas uma vida inteira de vendas aí, se você pudesse dar dicas pro corretor que tá começando, se você pudesse falar pra você, se eu sei que ainda são três anos, mas, tem certeza que você já viveu experiências muito boas, e toda experiência é válida, se você pudesse dar uma dica pra você, quando você começou, o que você falaria pro corretor iniciante? primeiro de tudo, não acho que você vai iniciar no mercado e vai ter um grande sucesso, pode ser que sim, mas dificilmente, primeira coisa, não se precipite, não se precipitar, é nessa ambição, nesse anseio da primeira venda, que ela acontece, e depois parece que é incrível, você faz a primeira venda, as coisas vão se encaixando, e cara, o principal de tudo, não, acho que a gente até bateu, falou sobre isso, hoje aqui no podcast, é preparação, se prepare, hoje, no mercado, não tem ninguém leigo, então, se você não estiver preparado, pro mercado hoje imobiliário, o cliente vai chegar mais informado que você, e você vai ficar pra trás, você vai acabar ficando, você, a pior coisa, a pior sensação que tem, é o cara chegar mais informado que você, então, se você se propôs a ser um consultor imobiliário, primeira coisa, se prepare, vai ler um pouquinho sobre o mercado imobiliário, o que está acontecendo, taxas de juros, sobre qualquer tipo de situação, que nem no meu caso, na incorporadora, a gente trabalha muito vertical, hoje, eles estão focando muito a parte vertical, é a coisa que eu foco bastante, então, conhecer um pouco mais, vai no mercado próximo nosso ali, Londrina, tenta conhecer outros mercados, pra você estar preparado, e o principal de tudo, não conheça só o seu produto, conheça o seu concorrente, porque pra você poder, ter um poder de persuasão, de convencer que o seu é melhor, você tem que conhecer o seu concorrente, porque se o cliente chegar falando do seu concorrente, pra você, e você não souber nada, meu irmão, não vai adiantar nada, de você argumentar nada do seu, então, eu acho que a grande sacada aí, a grande dica, que eu carrego pra mim também, é preparação, eu me cobro muito isso, às vezes eu me pego, poxa, você tem que estar mais focado nisso, nisso, aquilo, eu acabo passando uma coisa ou outra, então, eu acabo me cobrando, então, é preparação a todo momento, se preparar, se capacitar. Uma coisa que eu estou pensando agora, vai ser difícil responder algo diferente, na pergunta matadora. não, mas a pergunta matadora, ela tem que existir, Daniel, se a pergunta matadora não tiver, eu não vejo no próximo podcast, eu fico aqui só pra ver se você faz essa pergunta, nem que seja a mesma resposta, mas tem que ter pergunta. Eu repito minhas palavras, vamos lá, foram algumas horinhas aqui de podcast, mas vamos lá, o cara que está assistindo, ele só tem cinco minutos, fingimos, e você tem que falar ao centro, o que você quer transparecer pra ele de mais importante, o resumo, o que você quer passar pro, o corretor imobiliário que está assistindo agora, o que você considera de mais importante, você disse nesse podcast, pra ele, ele sempre faz um adendo. Eu sempre faço um adendo, porque o Daniel sempre esquece disso, vamos supor que o cara não tem tempo, pra assistir o podcast, ele falou, mas assim, cara, você não pode perder tempo assistindo duas horas do nosso podcast, não sei quanto tempo foi, esses cinco minutos você precisa assistir, porque eu acho que desse episódio, você tem que levar isso aqui, com você. Cara, é uma intimação matadora, de resumir, um pouco, pro corretor que está entrando no mercado, o que é esse nosso mercado, e tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que a grande sacada de tudo que nós conversamos aqui, é o cara se capacitar. Hoje, o mercado imobiliário, ele é muito grande. Nunca pense que você vai entrar no mercado hoje, e você vai ter um grande sucesso, que é onde muitas pessoas se frustram. Então, se prepare, se capacite, estude, leia sobre, procure referências no mercado, aí a gente citou Ricardo Martins, e entre outros, tem muita gente boa no mercado. E às vezes, as pessoas, a gente está falando de Prudente, da nossa cidade, a gente acaba olhando muito pra fora, pra fora, e esquece, e a gente tem muita gente boa aqui. Eu dei um exemplo, eu acabei nem entrando um pouco nisso, nós temos nossas reuniões, e vira e mexe o Renato, que é o diretor da incorporadora, ele está presente lá. E, cara, como é rico, o tanto de informação que a gente tem, e é bom então, é assim, cara, você esteja sempre com pessoas grandes, e se prepare, e se capacite. Porque se você não estiver preparado hoje, pro mercado imobiliário, e o cliente vai chegar mais preparado que você, mais bem formado que você, ele vai te engolir, é onde você vai se frustrar, e você vai falar, pô, isso aqui não é pra mim. E não é, é você que não se preparou, é, pra enfrentar um mercado, que ele é muito grande. E não pense, que, é, você estudando um pouco, você lendo um pouco, você se conectando com pessoas da área, pô, um ano, eu tô pouco tempo, três anos, e, cara, eu não sei nada, eu não sei nada. Por isso, eu gosto de estar perto de pessoas, sempre perto de pessoas que te elevem, pra outro patamar, né, pra outro patamar, emocional, financeiro, profissional, porque, se você andar com, com formiga, você vai ser formiga, andando com gavião, você vai ser gavião. Então, eu, eu quero ter, sempre estar perto de pessoas que me levam pra outro patamar, e estar sempre me preparando. Eu acho que preparação e capacitação, é as duas palavras, assim, que, a gente tem que bater muito em cima disso, porque se a gente não se preparar, e não se capacitar, o sucesso, ele não, ele não vem só de sentar lá, e tentar tirar a pedida. Pedido, você não vai tirar. Você, você estando preparado, você faz uma venda, você realiza um sonho, e você gera, é, recursos, e rentabilidade, pra aquele investidor, que tá procurando, outra coisa no mercado. Cara, acho que é isso. Quer mais alguma coisa, Daniel? Não. Você fica aquele estado de choque, assim, você fica... Cara, Rogério, só te agradecer, cara, por você ter vindo mesmo, por ter aceitado o nosso convite, pela pessoa que você é, pela, pelas resenhas, da vida, pela sua participação, que foi incrível, esse tanto de dica, que você trouxe pra nós, é, e mais uma vez, agradecer a Imob, por, por todo esse, essa, proporcionar isso pra nós, porque é difícil, começar um podcast, muito difícil, mas tendo uma estrutura, por trás, uma empresa, que uma coisa é, eu chegar na rua, bater na porta, você quer ir lá no meu podcast, quem você é? outra coisa, chegar e falar, cara, vamos lá no podcast, da Imob Brasil, prazer, eu sou gestor de marketing, cara, é outro peso, é outra coisa, então, mais uma vez, muito obrigado, Imob Brasil, muito, 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 muito obrigado, Rogério, por ter vindo, foi extremamente massa, o nosso, top, o nosso bate-papo, e essas experiências, que você compartilhou com a gente, acho que, nem, nem se eu ficar aqui, 10 minutos agradecendo, acho que eu não vou conseguir transparecer, o sentimento de gratidão, e de felicidade, que está no coração, não, Igor, eu que agradeço, eu falei pra vocês, de bate-pronto, eu aceitei esse convite, eu estava esperando, por isso, de verdade, eu estava viajando, eu falei, poxa, eu não vou estar aqui, você falou, não, semana que vem, fica tranquilo, eu que tenho a agradecer vocês, pela oportunidade, por estar aqui, é uma grande satisfação mesmo, agradecer a vocês, e parabenizar vocês também, pela iniciativa, e pelo Fábio, e pelo Matheus, que dão, essa abertura, e pode ter certeza, que eles estão elevando o nome da Imob, se a Imob está crescendo, é porque, eles tem braços, como vocês, que fazem a diferença, e com certeza, iniciar um novo projeto, começar, uma outra coisa, sair da caixa, pensar fora da caixa, foi o que vocês fizeram, cara, de olhar para vocês, com muito orgulho, eu acho que eles olham para vocês, com muito orgulho, e valorizam muito isso aí, porque está até o horário, que a gente está aqui, batendo um papo, e eu acho que assim, aprendendo um com o outro, carregando conhecimento, é de grande valor, eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, obrigado vocês, contem comigo, espero que eu possa ter somado, um pouquinho, um pouquinho, para alguém, eu acho que esse papo nosso, foi bastante construtivo, cara, e estamos juntos, fique com Deus, e Deus vai continuar abençoando, nós aqui, essa empresa aqui, você também, sucesso total a todos nós, e eu queria agradecer você também, Dani, porque você é um dos responsáveis, também, por um crescimento, muito importante para mim, que é assim, eu nunca tive um amigo mesmo, eu falo, cara, esse cara é meu amigo, dentro da empresa, nunca tive, e o Daniel, é o meu amigo, quando eu falo no começo do podcast, galera, tem um grande amigo do meu lado, é porque tem mesmo, o Daniel é meu amigo pessoal, e ele é o idealizador do podcast, então, se ele não tivesse, tomado a iniciativa, e mesmo quando eu falo, Daniel, deixa eu sair para lá, ele falou, não, não vou deixar, se ele não tivesse discordado, e tomado a iniciativa, a gente não teria, esse momento aqui, então, mais uma vez, Dani, quero te agradecer, primeiro, por ser meu amigo, por me aguentar, porque, tem dia que não é fácil, nem eu me aguento, e, segundo, por você não ter, desistido do podcast, agora, vamos firme aí, que a gente vai ser o maior, do mercado imobiliário, tá? E depois, fora do mercado imobiliário, primeiro, primeiro, a gente mira, a gente vai, subindo degrau por degrau, desculpa, eu não sabia que eu não podia contar, o nosso segredo, mas você fica explanando, para todo mundo, sabia, mas é, é isso, Daniel, com você, bem-vindos, e até a próxima, bem-vindos, e até a próxima, gente, e até a próxima, e até a próxima, e até a próxima,